Muito bom dia a todos. Eu vou chamar, para compor a mesa aqui, o nosso vice-presidente e deputado Luiz Paulo. É por gentileza compor a mesa aqui. Senta ao meu lado aqui, deputado. Qualquer dúvida aqui, eu passo para a vossa excelência aqui. Eu vou chamar a doutora Natália Faria, procuradora-chefe da Procuradoria da Dívida Ativa, por gentileza, para compor a mesa. Chamar a doutor Thompson Lemos, subsecretário de Política Tributária da Cefaz, por gentileza. Doutora Priscila Sacalém, advocada tributarista, gabinete do governador, por gentileza. Doutora Juliana Lois, conselheira e presidente da Comissão de Mediação da OAB do Rio de Janeiro, por gentileza. Doutor José Carlos Sabino, auditor fiscal da Receita Federal, chefe da Divisão de Tributação da Superintendência, por gentileza. Doutor Rodrigo Barreto, gerente jurídico da Firjan, por gentileza. Doutor Kayser Mota, advogado tributarista. Doutor Rodrigo Barreto, presidente da Cefaz da NB, por gentileza, meu amigo. Bom dia a todos. Hoje, às 10 horas e 35 minutos, conforme o edital publicado, em 30 de agosto de 2023, no Diário Oficial do Estado, declaro abertos os trabalhos da 2ª audiência pública da Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Defiscação de Tributos Estaduais, para tratar o seguinte tema, mediação tributária e sua aplicabilidade no Estado do Rio de Janeiro. Esse foi um projeto de lei que nós apresentamos e essa audiência pública é para trazer o debate. Quando se fala em pacificação social, mediar conflitos, eu acho que a parte tributária é uma parte muito importante, porque é o poder do Estado de um lado, poder de império, coercitivo, auto-executório, Mauro Osório, e o contribuinte de outro lado. O contribuinte que tem o dever de pagar o tributo, mas tem suas garantias também, ali muito alicerçadas na Constituição de 88, tem o Código Tributário Nacional, CTN, tem as legislações estaduais também, e eu acho que a parte tributária tem que ter oportunidade também de ter o fim do litígio sem, se puder, claro, sem o poder de império. Então, esse projeto vem nesse sentido, essa audiência pública, ela foi convocada para trazer luz a esse tema, é claro que vai ser aprimorado e precisa ser aprimorado. Quando se fala de tributo, né, Luiz Paulo, não é uma coisa fácil, doutora, porque ninguém gosta de pagar tributo, a verdade é essa, o tributo decorre de lei, mas o poder público também, ele vive da arrecadação para prestar serviço, é saneamento, segurança, educação, então, é quando a gente começa a estudar direito tributário, e eu me remonto, Sabina, é na época de concurso nosso, né, eu acho que quem estuda direito tributário é ver quanto é bonito esse tema, né, é tirar a riqueza, de quem pode tirar, para a gente buscar a igualdade material, né, a igualdade que está na Constituição, não é uma igualdade formal, não é tratar igual os desiguais, temos que tratar desigual, os desiguais para a gente poder equilibrar, e o direito tributário, ele vem nesse sentido, eu acho muito importante, sou apaixonado por direito tributário, eu acho que é um tema muito importante. Então, eu acho que esse projeto de mediação na esfera do governo estadual vai muito nesse sentido. Eu vou passar a palavra aqui agora, é para o nosso vice-presidente, deputado Luiz Paulo, né, um deputado que, muito atuante, que tem muita experiência nessa área, para ele abordar um pouco do assunto também, e depois a gente vai... O nosso amigo assessor Daniel aqui, eu quero pedir perdão que eu cometi uma gafe aqui, é chamada a doutora Gisele Carvalho, vice-presidente do CRC. E convidar também a doutora Bianca Xavier, advogada tributarista da Fundação de Tulivagos, para sentar à frente aqui, perto do nosso decano Mauro Osório aqui. É só por osmos, já vai pegar o conhecimento do Mauro Osório. Vou passar a palavra ao nosso vice-presidente, deputado Luiz Paulo aqui, depois a gente vai fazer essa audiência pública, mas como uma forma de discussão e avançar nesse debate da mediação no Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, presidente Arthur Monteiro. Bom dia, cumprimentando o deputado Arthur Monteiro. Eu queria cumprimentar a todas e todos que estão na mesa e os que estão por extensão à mesa. Bom, deputado Arthur Monteiro, eu acho absolutamente, nos tempos que vivemos, oportuna a sua decisão de fazer essa audiência pública para discutir a mediação tributária, consoante o projeto de lei 1466 de 2023, apresentado por vossa excelência, que se respalda em dois projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, especificamente no Senado Federal, o 2485 de 2022, PL, e o PLC 124 de 2022. E, possivelmente, em alguma experiência, que alguma prefeitura também já esteja desenvolvendo. porque, lá no finalzinho do seu projeto, vossa excelência cometeu um ato falho e botou lá a Secretaria Municipal de Fazenda e Procuradoria Geral do Município. Então, é o aspecto municipalista da sua experiência, além da experiência na União. Mas também é oportuno, porque nós temos três grandes tributos. O maior deles é o ICMS, acompanhado do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Depois é o IPVA, e, posteriormente, em uma escala muito menor, é o ITD. E o ICMS vai acabar, possivelmente, possivelmente, estou dizendo possivelmente, porque a reforma tributária ainda não está sancionada. Acaba definitivamente em 2033, mas começa a sua extinção a partir de 2026. E se cria... Estou vendo aqui o fã da reforma tributária, o nosso presidente dos auditores, da Sindicata dos Auditores Fiscais. E se inicia o IBS. E, com o IBS, a mediação tributária vai ser feita pela federação, consoante à reforma tributária. Federalização de todos os interesses municipais e estaduais. E eu estou chamando a atenção sobre esse aspecto, porque essa discussão vai mostrar, de forma clara, a importância de muitos instrumentos, como o instrumento da mediação, o instrumento do devedor, quanto mais, e a gente está sempre aguardando chegar o projeto do executivo e não chega, isso não quer dizer que não tem projetos nossos tramitando, mas todos esses instrumentos parecem que estão com vida muito curta. E essa discussão é importantíssima, porque também nos leva a refletir sobre a questão específica da reforma tributária e a nossa absurda dívida ativa, que está acima de 100 bilhões de reais. Sendo que somente dois devedores contumazes, na minha ótica, porque não está definido o que é, a Petrobras e a... A limpeza de Petrobras... A refite. A Petrobras é devedora... Ela é devedora da dívida ativa de 11 bilhões e a refite de 9 bilhões de reais. Então, o tema é absolutamente relevante e estamos aqui aptos a ouvir o que os inscritos na audiência pública de hoje têm a dizer. Muito obrigado, presidente. O deputado Luiz Paulo tem uma vasta experiência nessa questão na área tributária, principalmente estadual, e eu tenho certeza que o caminho é o consenso. Nós estamos vivendo agora a globalização, ela não tem como falar na parte tributária sem tocar um pouquinho na reforma tributária. Eu acho que, apesar que eu acho que pode ser ainda melhorada a reforma tributária que está no Senado, principalmente, eu acho que no segmento de serviços, eu acho que talvez tenha que dar uma ajustada, não é, Mauro Osório? O segmento de serviços não ser penalizado, mas eu acho que a reforma tributária ela traz é um avanço numa questão, por exemplo, muito simples. Hoje você, talvez, fica difícil definir o que é mercadoria, o que é serviço, já está gerando dúvidas. Essa parte da globalização, da internet, de venda. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não sou muito conectado, então eu estou começando a aprender a me conectar um pouquinho, mas hoje já existe essa dúvida. Então, essa reforma tributária, eu acho que é a questão da guerra fiscal também, eu acho que ela vai trazer uma harmonização e vai baixar o tensionamento entre os Estados. governos, né? Eu vou passar a palavra agora aqui para a doutora Priscila Sacalem, advogada tributarista do gabinete do governador. E vou passar a palavra, vou passar uma pergunta também, como que essa cultura da pacificação social na área tributária, qual panorama que a senhora entende que isso pode efluir no estado do Rio de Janeiro? e eu vou fazer só mais um adendo. A senhora acha que isso pode baixar a dívida ativa, pode, de alguma forma, incrementar até a arrecadação do Estado? Perfeito. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Deputado Arthur Monteiro, presidente da Comissão de Tributação, em primeiro lugar, queria agradecer pelo honroso convite feito ao governo do Estado do Rio de Janeiro, parabenizar por esse diálogo tão importante, o diálogo interinstitucional. Temos aqui vários colegas de diversos setores, não só do poder público, mas também representando a sociedade civil organizada e a academia, para a gente debater sobre o tema. Cumprimentar também o deputado Luiz Paulo, aqui presente, e os demais parlamentares, e também todos os membros e colegas aqui presentes online, também a gente sabe que a audiência pública é transmitida, e quem está aqui presente, presencialmente conosco. Bom, deputado, muito oportuna a sua pergunta, que ela caminhava justamente para o que caberia a mim falar, só para a gente organizar as ideias. Eu vou ceder o tempo que eu tenho regimentalmente para falar tecnicamente e aprofundar o projeto de lei aos meus colegas, aqui a doutora Natália e o doutor Thompson, que vão poder trazer aqui intimamente o que o Estado do Rio de Janeiro já vem fazendo nessa seara de solução de conflitos, soluções alternativas de conflitos e a busca pelo consenso. E dizer que, na opinião do Estado do Rio de Janeiro, em nome do governador Cláudio Castro, a desjudicialização e o caminho do consenso, do diálogo, é o futuro, é o futuro do Brasil. A gente já vem vendo os países da OCDE nessa toada já tem bastante tempo e, como o senhor disse, o consenso é o que a gente persegue e a gente só consegue chegar nele quando a gente tem diálogo. Então, a gente sabe que a gente está nesse caminho também da reforma tributária, então, é uma oportunidade única da gente aproveitar e tratar também as questões acessórias ao mérito tributário, que é a cobrança do tributo em si, que é a incidência tributária, o fato gerador, mas também a arrecadação e o processo tributário. Então, o deputado Luiz Paulo já trouxe o fundamento de validade do projeto de lei apresentado por V. Exª, que é a nova, o novo projeto de lei complementar que está tramitando no Senado e também o projeto de lei que fala especificamente sobre mediação tributária, mas o caminho do consenso e do aprimoramento da legislação tributária no Brasil, ele é muito maior e ele não está somente residindo no PLC, na proposta de emenda constitucional, na PEC, da reforma tributária. Então, eu queria trazer aqui uma complementação para que todos estejamos na mesma página. Houve uma comissão de juristas presidida pela ministra Regina Helena, presidente do STJ, que já foi presidente do STJ, e não só o PLC 124, de 22, para trazer as alterações necessárias ao Código Tributário Nacional nessa matéria, mas também o projeto de lei de arbitragem em matéria tributária foram apresentados, mas também outros sete projetos de lei, e eu gostaria de destacar apenas dois temas que foram protocolados, quem quiser depois eu posso trazer todos os números de projetos de lei, pode me procurar, que eu disponibilizo, que é, para trazer a consensualidade e a segurança jurídica, deputado, sobre a lei, a reforma da lei do processo administrativo, que vai ajudar bastante a operacionalizar o que os senhores e toda a população fluminense discutirão aqui nesse dia de hoje, e também sobre a consulta quanto à aplicação da legislação tributária. O contribuinte, ele precisa, além de ter o diálogo, ele precisa também de um diálogo efetivo, com segurança jurídica. Então, eram essas as minhas considerações, parabenizar pela iniciativa, que o diálogo no governo do Estado do Rio de Janeiro é o mandatório, pelo governador Cláudio Castro, e quanto às suas questões de previsão de diminuição dos conflitos e aumento da arrecadação, não vou dar spoiler, vou deixar para a doutora Natália e o doutor Thompson, mas, com certeza, eles responderão a contento. Obrigada, deputado. Nada. Eu vou passar a palavra para a doutora Natália, depois para o doutor Thompson. Doutor Thompson, na verdade, as mulheres estão tomando conta. Então, ainda bem. Totalmente favorável a isso. Doutora Natália, é com a palavra, por gentileza. Obrigada. Alô? Ah, está funcionando. Então, primeiro, bom dia a todos. Doutor deputado, obrigado pelo convite. Estou aqui representando a Procuradoria Geral do Estado. Parabenizo a LERJ por essa iniciativa, de poder trazer esse diálogo para um ambiente misto, em que pessoas de diferentes instituições possam trazer suas opiniões a respeito do tema. Quando você fala em abertura de diálogo, eu entendo que essa lógica de consensualidade é algo que tem sido, é uma tônica que tem norteado a atuação dos poderes públicos ultimamente. eu costumo dizer que até 10 anos atrás, quando você falava em transação tributária, por exemplo, era praticamente um palavrão. Hoje em dia, você já consegue pensar numa lógica de busca de soluções com interesses recíprocos, dialogando em prol de um bem comum. Nesse sentido, eu acho que é importante a gente destacar, e eu em especial como procuradora-chefe da dívida ativa, que o próprio Estado já vem desenvolvendo alguns locos de diálogo, independentemente da existência de um projeto de lei em especial. Isso eu acho que é importante enfatizar. No âmbito da Procuradoria Geral do Estado, em especial, nós temos, desde 2018, uma resolução de negócio jurídico-processual que permite o diálogo entre contribuinte e o poder executivo no âmbito das execuções fiscais ou de processos de origem tributária que estejam judicializados de forma a alcançar um acordo comum. Isso já vem sendo feito hoje na Procuradoria Geral do Estado. A gente tem mais ou menos 70 processos em análise só na Procuradoria Dividativa com relação ao negócio jurídico-processual tributário. Então, é algo que já vem sendo feito. Essa ampliação de diálogo, essa abertura de um conhecimento, de um véu que, antigamente, era um pouco mais afastado, como a V. Exª falou, com relação ao afastamento entre o contribuinte e o Estado e o seu poder de império, isso tem sido suavizado cada vez mais. O Rodrigo, que é nosso colega da Firjan, sabe disso, também atua com a gente nisso. E a ideia é que o Estado esteja cada vez mais próximo do contribuinte, com informações mais claras, com regras mais claras e com a possibilidade de compreender a situação do contribuinte. Então, por exemplo, nesses casos do GNJP, alguns contribuintes em dificuldade, por exemplo, apresentam um plano de negócio e isso é analisado considerando a realidade, tanto a realidade do contribuinte, quanto o interesse do Estado. E, quando você fala em solução consensual também, você tem que entender que os interesses, que o acordo tem que satisfazer a ambas as partes. Tem que ser adequado para que o contribuinte possa adimplir o seu débito dentro dos seus limites, mas também tem que ser suficiente para que o Estado consiga arrecadar sem prejudicar a concorrência, sem prejudicar o equilíbrio do sistema de arrecadação, que é algo que, quando você está como ente da administração, isso é uma preocupação constante. A arrecadação, ela depende de um ciclo que a cobrança e o adimplemento têm um efeito na arrecadação voluntária que não é desprezível. Então, esse é um ponto que a gente tem sempre essa preocupação, mas sempre com essa abertura de diálogo. Uma outra iniciativa também, que a própria Procuradoria Geral do Estado tem, é a Câmara Administrativa de Solução de Conflitos, é a CASC. Até tive que colar o nome aqui, porque eu só falo como CASC, porque eu não sabia o nome, só sabia o apelido, não sabia o nome. Enfim, a CASC é uma iniciativa também da Procuradoria, teve uma lei aqui do Estado do Rio de Janeiro regulamentando isso, já era uma iniciativa prévia, e o que a CASC traz? A CASC traz a possibilidade de soluções acordadas, soluções consensuadas com relações a matérias de direito público, e não somente matérias de direito tributário, mas a matéria de direito público em geral. No âmbito tributário, de fato, existe um pouco mais de dificuldade em razão da legalidade, da resistência com relação ao recolhimento do tributo, porque é uma norma não tão amigável para a sociedade, porque existe essa impressão de que se trata de uma invasão do patrimônio, mas, na verdade, quando você pensa em tributo, o Estado se confunde com o próprio tributo, porque, para que exista Estado, existe a necessidade do pagamento de tributo, para que toda essa estrutura seja mantida de segurança para o contribuinte, de saúde para a população, de educação para a sociedade, de todos os instrumentos e equipamentos que permitem a vida em uma sociedade organizada. E, na matéria tributária, você tem algumas dificuldades com relação a esses acordos, justamente em razão do limite legal. Mas, de qualquer forma, a CASC, por exemplo, tem iniciativas, inclusive no âmbito da procuradoria tributária, com relação a uma execução consensuada de julgado. Então, por exemplo, é um caso relevante que teve em matéria tributária, que foi a questão do ICMS em demanda contratada, depois que pacificado nos tribunais superiores, a CASC fez um edital de chamamento, chamando todos os contribuintes que tinham processos com relação a esse tema, para que houvesse uma execução consensuada, para ser mais rápido do que seria uma execução judicial. Então, o contribuinte apresentava os cálculos, a gente tinha um setor de perícia que avaliava esses cálculos, esses cálculos estando ok, o levantamento do depósito era imediato, você abreviava o rito em anos. Eu sei porque eu sou procuradora-chefe da dívida ativa e eu sei o quanto demora uma execução fiscal, e eu sei o quanto é difícil você conseguir localizar patrimônio na execução fiscal. E eu costumo dizer que existem dois tipos de contribuinte. Existe aquele que não nos dá dor de cabeça, e esse a gente não se preocupa tanto, e existe aquele que a gente tem que ficar buscando meios de localizar, e acaba que o nosso trabalho é tanto ter que localizar que, de vez em quando, a nossa visão fica um pouco enviesada. Então, o tempo todo, o Estado tem que pensar que essa abertura de diálogo é para permitir que todo e qualquer contribuinte, a gente tenha acesso a meios de regularização, a meios de equalização. Então, o que eu posso dizer é que, assim, essas iniciativas de consenso, essas iniciativas de diálogo já são uma realidade. Já existem estruturas. Na PGE, existe a CASC e existe o Núcleo de Negociação Jurídica Processual, que já permitem esse tipo de acordo e de consenso para fins de melhoria no recolhimento e no adimplemento do tributo. E era isso que eu tinha que fazer. Era a minha parte que eu poderia agregar com relação à atuação da Procuradoria-Geral do Estado. Eu acho muito importante as suas considerações, e acho que o projeto vai nesse sentido. A parte tributária, normalmente, ela é sobre o prisma da reserva legal. Então, esse projeto vem dar segurança jurídica. Nós ficamos muito felizes que já tem essas posições da Procuradoria, já tem essas ações. E o projeto, então, eu acho que vem dar só uma segurança jurídica ao contribuinte e ao próprio operador do Estado. Eu, por exemplo, sou auditor da Receita já há bastante tempo, e muitas vezes a gente tem uma posição e aí, às vezes, a gente fica naquele limbo jurídico ali, e quando tem uma norma legal, a gente se sente mais segurança. Esse projeto que nós apresentamos, depois das suas explanações, eu acho que fica até um pouco mais leve em saber que já existem essas posições da Procuradoria. Eu acho que vai dar tanto a segurança para o contribuinte como para o operador do Poder Público. Só complementando, acaba que a nossa atuação é no âmbito pós-judicialização. E hoje esse fundamento legal para a gente já existe, que é o artigo 190 do CPC. Então, já existe uma lei que permite essa solução consensuada, esse diálogo, que acoberta a nossa atuação e que é chancelada também pelo Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça, ciente disso, tem dado decisões, inclusive, em segunda instância, acolhendo os nossos pleitos de pedir que o contribuinte dialogue com o Poder Executivo para fins de regularização de situação de passivo tributário. E um exemplo disso, por exemplo, um exemplo de uma decisão dessa, de segunda instância, inclusive, foi com relação à recuperação judicial, que havia uma... Ainda que a gente não tenha uma lei regulamentada, havia uma decisão dispensando de equalização de passivo com o Estado e o Tribunal de Justiça, com base no artigo 190 do CPC e na nossa regulamentação, tem precedentes determinando que o contribuinte busque dialogar para equalizar seu passivo junto ao Estado, de forma a não distribuir o prejuízo com a sociedade, que é o que acontecia nesse tipo de situação. Então, assim, hoje a gente já tem esse fundamento legal para a nossa atuação, que é a coberta e nos dá segurança jurídica e tranquilidade para atuar. Mas, então, deixa eu entender, o efeito pleno disso é só depois que o judiciário chancela? O judiciário permite esse diálogo e depois a gente acoberta, porque já está tudo judicializado. Quando chega na Procuradoria do Estado, isso já está judicializado. Então, já tem uma ação judicial, ou uma execução fiscal, ou uma ação anulatória. Entendi. Então, assim, é feito, teoricamente, um acordo e só vai passar a produzir efeitos depois que uma chancela do judiciário sobre o teor desse acordo. Ele produz efeitos imediatos entre as partes, só que o judiciário, ele chancela no caso... A relevância do judiciário é só para fins de rescisão do acordo, por exemplo, porque você acaba lidando com algumas situações de garantia, que essa executoriedade, ela dependeria de poder judiciário chancelando, dado que se trata de um título executivo, já judicializado. Mas o acordo que é celebrado com fundamento no diálogo das partes, ele já produz efeitos imediatos. Então, por exemplo, quando a gente tem um NJP, que já foi celebrado entre as partes, e, assim, no geral, a contrapartida do Estado, nesse caso especial, estou falando de um caso específico, é uma ordenação dos atos construtivos. Porque você sabe, quando você tem execuções fiscais, normalmente um devedor, ele tem mais de uma execução fiscal, e os atos construtivos são dados por vários juízos, isso pode inviabilizar a operação econômica. Não é interesse do Estado, não é interesse da Procuradoria, não é interesse da Secretaria de Fazenda, que esse devedor tenha a sua atividade econômica inviabilizada. O nosso interesse é que ele se recupere, mas que nos busque para dialogar. Porque, do contrário, quem paga por esse não pagamento é a sociedade, em última instância. E os concorrentes dele, que estão adimplentes, enquanto ele não. Então, ele passa a ter uma vantagem concorrencial vil nesse aspecto. Então, uma vez celebrado esse acordo, esse acordo é celebrado entre as partes, é acordado uma forma de pagamento, é de implemento, enfim, isso varia, porque, na verdade, é uma consensualidade que leva em consideração a situação própria do contribuinte e a questão da ordenação dos atos construtivos já passa a vigir de imediato. Entendeu? Então, assim, aí depois a gente até submete a minuta ao judiciário por cautela, porque a gente está lidando com... A gente brinca que, quando a gente é... Você já foi auditor, sabe? Que é o meu CPF. É o seu CPF, é o meu CPF. Então, a gente tem essa cautela e eu acho que essa cautela não muda quando você lida com esse tipo de recurso público. mas os efeitos, eles passam a vigir a partir do momento que ele é celebrado. Muito obrigado. Eu queria chamar a mesa aqui, por gentileza, o doutor Claudinei, superintendente da Receita Federal, aqui do Rio de Janeiro, Espírito Santo. vai para aqui para o meio. Agora eu vou passar a palavra aqui ao doutor Thompson, por gentileza. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar os deputados Arthur Monteiro e Luiz Paulo e, em os cumprimentando, cumprimentar todas as autoridades e todos os participantes dessa audiência. Queria parabenizar também a iniciativa da Comissão de Tributação, não só de realizar essa audiência, como de apresentar um projeto de lei que vai exatamente no sentido da conciliação e da cooperação entre o Estado e a sociedade. Esse caminho é um caminho que eu entendo sem volta e ele vai na direção do aumento da conformidade espontânea, da redução da burocracia e redução da burocracia. A doutora Gisele sabe muito bem disso como vice-presidente do CRC. significa a redução de custos para o Estado e para os contribuintes. E a defesa da concorrência leal também é um tema bastante importante para todos nós e também, em minhas gerais, o aprimoramento do ambiente tributário. A Secretaria de Fazenda, através das diretrizes estratégicas adotadas pelo secretário doutora Leonardo Lobo, e nesse ponto ela está completamente articulada e trabalhando em conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado e com outros órgãos do governo. Vocês, talvez, possam até estranhar a afinidade e a convergência das palavras que nós estamos trazendo, doutora Priscila, doutora Natalia e eu, mas isso não é por acaso, isso decorre de uma evolução cultural, uma evolução política e um aprimoramento da máquina pública que nascem de decisões governamentais, ou seja, não existe aqui acaso, existe aqui diretriz, existe aqui política pública sendo criada. e essa linha estratégica no universo da receita estadual é justamente buscando o aprimoramento contínuo do ambiente tributário como uma construção social. Não existe, nesse caso, Estado separado de sociedade. Obviamente, são dois polos, mas são dois polos que precisam caminhar juntos, reduzindo custos e aumentando a conformidade. Como já foi dito, doutora Priscila salientou que a OCDE tem sido um farol nesse sentido, o Brasil ainda não faz parte da OCDE, até porque é um país da América, mas a OCDE sinaliza as melhores práticas. E é nesse sentido que já há algum tempo o Estado do Rio de Janeiro vem adotando medidas que, nesse Estado em especial, são extremamente importantes. Sabemos todos aqui que vivemos recentemente uma crise financeira gravíssima, hoje o Rio de Janeiro está submetido ao regime de recuperação fiscal, e é nosso dever diário, é nosso dever inadiável estar trabalhando junto com o poder legislativo também, no sentido de proporcionar uma conformidade máxima e uma melhoria máxima do ambiente tributário. Recentemente foi criada essa subsecretaria de Política Tributária e Relações Institucionais na Secretaria de Fazenda, e uma das missões mais importantes da subsecretaria que eu tenho honra de inaugurar, digamos assim, é justamente ouvir os contribuintes através de seus órgãos representativos, na construção das normas. ou seja, que desde a construção da norma o diálogo já esteja estabelecido. Nós temos conversado com a Firjan, o Rodrigo Barreto aqui presente, é uma pessoa com quem a gente tem conversado, e outras associações representativas dos contribuintes, temos conversado com o CRC, temos conversado com a B, para que a norma não seja uma construção unilateral. Ou seja, a ação preventiva no sentido e do consenso da cooperação e do melhor funcionamento do ambiente tributário já nasce necessariamente na construção da norma. Obviamente, isso envolve a alerje, no caso em que essas normas são, de alguma maneira, vão aparecer na forma de projeto de lei. Aqui está o assessor legislativo da nossa secretaria, Fábio Picanço, que é uma pessoa que tem feito essa ponte juntamente com o chefe de gabinete da nossa secretaria, o Pedro do Vale, para que também com a alerje esse diálogo por parte da administração tributária e da gestão tributária seja extremamente exitoso e sem que a gente precise ficar consertando o que foi construído. no Estado do Rio de Janeiro nós já temos há algum tempo algumas soluções consensuais, algumas soluções que buscam a ação espontânea e uma ação menos custosa e mais proveitosa em termos de aumento de conformidade, que são, por exemplo, o aviso amigável. O aviso amigável foi criado com a inclusão do artigo 69A na Lei 2657 de 1996 que é a Lei do ICMS que permite e dá amparo legal para que a administração tributária avise aos contribuintes de indícios de descumprimento de obrigação antes do início do procedimento prévio de ofício, ou seja, de modo que eles possam se autorregularizar sem perder espontaneidade e sem multa. Além do aviso amigável a gente já tem há bastante tempo a cobrança amigável que é um procedimento em que antes de qualquer outra ação da CEPRAIS os contribuintes são lembrados de que têm deixado de pagar déficits declarados, autos de infração e outros tipos de crédito tributário já constituídos. Essa ação tem aumentado a arrecadação com redução de custos. Além disso, temos que trabalhar todos juntos pela uniformização da legislação pela redução da necessidade da consulta, pelo aumento da facilidade de compreensão da legislação e também pela redução do conflito que surge justamente dessas dificuldades interpretativas. por fim, eu queria destacar que nós todos estamos construindo, como o deputado Luiz Paulo falou, uma solução para o Estado de Rio de Janeiro que vá, seja uma estruturação de um programa de conformidade que, de um lado, aproveite essa onda, essa onda saudável de estímulo ao cumprimento espontâneo. eu queria até fazer um parênteses e dizer que o cumprimento espontâneo, entre outras vantagens, ele traz uma redução do custo do contencioso, da demora do pagamento e permite aos contribuintes que, diante desse sistema tributário extremamente complexo, eles acabam errando involuntariamente. Então, esse programa de conformidade ele vai desde esse estímulo ao cumprimento espontâneo e isso é possível hoje porque a Secretaria de Fazenda detém informações digitais que podem ser disponibilizadas para os contribuintes, alguns aqui já devem conhecer nossa ferramenta Fisco Fácil que tem o intuito justamente de expor aos contribuintes eventuais irregularidades, não diria irregularidades, mas indícios de irregularidades que eles possam estar cometendo inadvertidamente. O CRC é nosso parceiro nessa construção e, por fim, a gente não pode deixar de falar de um ponto que o deputado Luiz Paulo mencionou, que é a figura do devedor quanto mais. Nós sabemos de uma imagem que, inclusive, a OCDE costuma publicar em seus textos, que é a pirâmide de conformidade. Na base da pirâmide, a maioria dos contribuintes que é tendente à conformidade, por isso mesmo que é a base da pirâmide em maior quantidade, e esses contribuintes precisam ter a facilitação no cumprimento das obrigações. No meio da pirâmide estão aqueles contribuintes que, eventualmente, tendem à evasão, tendem a algum tipo de descumprimento, mas que, se tiverem o apoio adequado do Estado, vão passar a agir de maneira conforme. e, na ponta da pirâmide, tem aqueles que prejudicam o ambiente tributário e a concorrência leal, que são aqueles que atuam de maneira fraudulenta e na qualidade de devedores contumados. Então, esse é um projeto continuado de aprimoramento, e nós consideramos que esse tipo de diálogo que está acontecendo aqui é um diálogo em prol do diálogo, em prol da construção de um ambiente social mais eficiente, mais democrático. Então, a Secretaria de Fazenda só tem a aplaudir e a se unir a essa iniciativa e a esse trabalho conjunto. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, doutor Tomes. Doutor Rodrigo Barreto, da Fijan, eu já vou passar a palavra ao senhor, já que sei o seu compromisso, só vou franquear o deputado Luiz Paulo aqui para fazer uma ponderação. Aí a própria Fijan aproveita a ponderação. Aproveitando só a fala do Thompson, eu considero que a mediação dentro de um programa de conformidade, ela tinha que subordinar só aqueles contribuintes que não fossem devedores contumazes. Porque os devedores contumazes, eles usam o artifício da justiça no seu planejamento tributário para não pagar ou retardar o máximo possível o pagamento do imposto. Então, eles não querem mediação porque eles estão trabalhando com a justiça. Essas duas empresas que eu falei, e repito, a Petrobras principalmente, isso está no seio do planejamento tributário. eles têm a classificação ABC. A é aquelas demandas que eles têm certeza que vão perder, essas que eles têm certeza que vão perder, eles ficam esperando os refis da vida. Aqui, eles têm certeza que vão ganhar, não tem nem anotação nos seus balanços. E o que eles têm dúvida, uma nota de pé de página. Isso já mostra o quê? Faz parte do planejamento tributário a lesão ao fisco. Então, para o restante dos contribuintes, a mediação é ótima, fabulosa, eu sou um incentivador. Mas, para os devedores contumazes, não tem saída. E o Estado não define essa regra do jogo, nem, tampouco, a união. Obrigado, presidente. Dr. Rodrigo Barreto, qual o entendimento da Fijan, desse Instituto da Mediação? O que a Fijan, que é uma entidade que é muito ativa, principalmente nessas questões estruturais de ambientes de negócios, a Fijan acha que melhoraria um ambiente de negócios com o projeto da mediação com o Instituto? Bom dia, presidente, bom dia, deputados, bom dia a todos. Começar aqui só respondendo ao questionamento do deputado Luiz Paulo. Hoje eu vim para cá com a certeza de que eu não ia discordar dele. E até um certo ponto eu vim, a minha meta vinha sendo cumprida. O dia que a Fijan concordar com tudo, comigo, de A a Z, é melhor renunciar ao mandato. Mas a gente nunca chegou tão perto, deputado, de concordar com tudo. O meu ponto, especificamente, sobre o devedor quanto mais, é que eu não considero, e a Fijan, eu falo pela Fijan, não considero a devedor quanto mais, aquele devedor que discute os processos, seja na via administrativa ou judicial, e que os processos têm garantia. Então, a gente não pode considerar que uma empresa, e aí sem citar o nome aqui de nenhuma empresa, que uma empresa que tem uma operação muito grande e, consequentemente, qualquer discussão é um valor relevante, que aquela empresa é uma devedora quanto mais. Uma das empresas citadas aqui, e eu sou do Conselho de Contribuintes e saldo, inclusive, aqui a presença do querido presidente do Conselho, uma das empresas citadas discute todo dia quase no Conselho, uma questão de crédito de CMS. E a discussão é sempre no voto de qualidade, às vezes um ganha, às vezes um perde, então a gente não pode considerar que essa empresa aqui discute sempre ali pau a pau a decisão e isso vai para o judiciário depois, eu não sei se vai para o judiciário ou não, imagino que vá, e ela garante o débito e discute, ela não é uma devedora quanto mais, pelo menos na minha opinião o devedor quanto mais é aquele devedor que simplesmente não paga o tributo e assim permanece. A empresa que tem certidão negativa, me parece evidente que se ela tem certidão negativa ou positiva com efeitos negativos, ela não pode ser considerada uma devedora quanto mais. Mas entrando aqui no tema específico da audiência pública e aí já respondendo aqui a pergunta do presidente, a Feijana não tem dúvida de que a mediação tributária é o caminho para a solução de diversos problemas. a gente tem como solução de conflitos não litigiosos tanto a mediação, a arbitragem, a transação e me parece que a gente teve uma mudança significativa nos últimos anos de como o contribuinte é visto pelo fisco e como o contribuinte é visto pela procuradoria do Estado. Eu não sei se a Bianca concorda comigo, ela que advoga bastante na área, mas o contribuinte até um tempo atrás era mal recebido, o contribuinte era tratado como um sonegador quanto mais, por qualquer que fosse o débito, como se ele fosse ali lesivo à sociedade. Isso foi durante muito tempo. Eu lembro que eu ia ainda no estágio, eu ia na Receita Federal protocolar um prazo, eu era quase expulso pelo segurança porque eu estava aliando protocolar uma defesa. então eu acho que essa mudança teve uma mudança muito significativa de um tempo para cá. O contribuinte hoje é visto e aí eu sou testemunha aqui do trabalho da doutora Natália nas questões do negócio jurídico processual. Hoje a Procuradoria e a Secretaria de Fazenda e a própria Receita Federal, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional entendem muito melhor as dores do contribuinte. E as dores do contribuinte, obviamente, elas são revertidas para a sociedade quando o contribuinte paga. Eu até tenho um dado aqui, a Transação Tributária Federal, por exemplo, já transacionou R$ 33,6 bilhões desde que foi criada. E aí eu tenho um dado aqui das ações para zerar o déficit, as ações do Governo Federal para zerar o déficit. Tem o voto do PL e do CARF, tem a MP da Regulamentação da Subvenção, a MP da Regulamentação da Subvenção dá R$ 37 bilhões, a MP dos Fundos Offshore dá R$ 20 bilhões, o fim da JCP dá R$ 10 bilhões e a transação com a PGFN e Receita Federal, pelos cálculos do próprio Governo Federal, tem o poder de arrecadação de R$ 43,1 bilhões. Então, de todas as medidas que o Governo Federal tem e apresentou para resolver o problema e aumentar a arrecadação, a principal delas é a transação tributária. Então, a gente não está falando aqui de uma benesse para o contribuinte, a gente está falando de um instrumento válido, efetivo e bom para toda a sociedade. Em relação ao projeto de lei especificamente, a gente entende que ele caminha no sentido do consenso, de resolver os conflitos e aí, talvez aqui, o exercício que a gente tenha que fazer com o tempo é o quanto ele de fato vai sair do... o quanto a gente vai aprovar esse projeto de lei, o quanto a LERJ vai aprovar esse projeto de lei e ele vai, de fato, se transformar na realidade. E aí, eu acho que esse diálogo entre a LERJ, a Secretaria de Fazenda e a PGE é muito relevante. E aí, eu lembro que, pelo menos, há uns dois ou três anos atrás, essa Casa Legislativa aprovou um projeto de lei, aprovou uma lei que permitia o pagamento de dívidas com precatório. E essa lei é mais uma das leis que a gente não, até hoje, não utiliza. porque falta, eu entendo que faltou, talvez ali naquele momento, algum diálogo. Entender se, de fato, é cabível, se cabe nas contas, se cabe dentro do que a PGE tem planejado para isso. Então, a forma como o projeto foi apresentado, esse projeto que a gente está discutindo agora sobre a... Deixa eu te interromper. É caro que o Estado, se fizer a regulamentação de pagar com precatório, você quebra o Estado, porque faz a conciliação com o precatório e o Estado ainda tem que dar os 25% de ICMS para os municípios. É claro que não pode. Se o Estado fizer isso, eu vou ser o primeiro a ser contra. O Estado está com um fluxo de caixa ruim. Você está entendendo por quê? Não, eu entendo perfeitamente. O meu ponto é que cria no contribuinte a sensação de que vai resolver e não resolve. Então, a minha questão do diálogo, deputado, é justamente essa. Talvez, se não for para sair, é melhor que nem saia daqui, se não tem essa pretensão. a mediação, e aí não é nenhuma crítica ao projeto, mas a gente achar que vai ter uma mediação e, no final das contas, se ela não ficar bem alinhada com a PGE e com a CFAES, o quanto pode dispor de fato? Será que alguém vai assinar uma mediação? Será que o procurador, antes de escrever o processo, já passou pelo Conselho de Contribuinte, está ali escrito em dívida ativa e não ajuizado? Será que o procurador vai, de fato, assinar e botar o CPF dele com o Ministério Público do jeito que é no Estado do Rio de Janeiro? Eu tenho minhas dúvidas e aí eu acho que vale a pena a gente avançar nesse diálogo para que, de fato, a gente tenha uma mediação que funcione e, principalmente, dê o conforto e a segurança para aqueles agentes públicos que vão participar da mediação de que eles, assim, podem fazer. Sob pena da gente ter, no final das contas, só um processo quase que de consulta num outro âmbito, mas sem efetivamente permitir ali que haja uma mediação e, de fato, o Estado possa ali se sentir, o agente público possa se sentir à vontade para assinar essa conciliação, porque, senão, vira só um processo de consulta, ou seja, eu estou dando aqui o meu posicionamento, o contribuinte segue se for do seu interesse ou não. Então, em linhas gerais, deputado, o nosso posicionamento é esse, a gente entende que o projeto é muito relevante, o simples fato de a gente estar discutindo isso, ele mostra a importância e, certamente, a gente trará avanços aqui. E aí, voltando aqui ao ponto inicial da minha fala sobre a transação, eu acho que, talvez, o instrumento que a gente tenha no Brasil, a maior prova de que ele é muito benéfico às empresas e à sociedade como um todo, é a transação tributária, eu acho que a gente tem que avançar nesse projeto de mediação, mas, talvez, já colocando ali algumas questões da transação para que aí a gente possa ter todo o arcabouço jurídico que dê segurança o suficiente para discutir a questão. Obrigado, deputado. Doutor Rodrigo, eu vou fazer a mediação administrativa aqui para cada vez sua opinião ser mais convergente com o deputado do Espalvo, eu já botei estrategicamente assim, que eu vou fazer na mediação, e nós vamos chegando em um denominador comum. Eu queria aqui agradecer a presença também do doutor Paulo Fernando do IBET, muito bem-vindo aqui, doutor. Já que você está falando em experiências, eu vou fazer uma pergunta aqui ao nosso amigo superintendente da Receita Federal, doutor Claudinei, qual a experiência da Receita Federal do Brasil que ela está tendo em soluções consensuais para prevenir conflitos na esfera tributária. é claro que nós não estamos acompanhando esses projetos, mas o que a Receita tem de experiência e quais os pontos positivos e negativos que a União já vê nesses institutos da consensualidade na área tributária. Bom dia, deputado. Bom, primeiro dizer que nós temos um projeto de lei semelhante, projeto de lei 2485 de 2022 no Senado Federal que trata desse instituto da mediação em âmbito federal. Então, é muito próximo até o texto, então a gente está bem alinhado nessa área, tanto no governo federal quanto no Estado com a mesma proposta de mediação. Mas a base de tudo que eu vejo e foi citado aqui pelo colega da Ferjã é a mudança no relacionamento físico-contribuinte. Então, vem pautando toda essa essa lógica e uma quebra de paradigma na Receita Federal de mudar aquela visão repressiva do fisco para uma visão orientadora. Então, a gente vem buscando fomentar a conformidade tributária e a doaneira e vem buscando, até no nosso planejamento de fiscalização 2023 trazendo outras características que pautam o nosso trabalho. A facilitação ao cumprimento da obrigação tributária, a assistência e, em último caso, a fiscalização estreito-senso. Então, a gente passa por um processo de simplificação da legislação para tornar a legislação mais fácil de cumprir. Busca o tempo todo orientar da melhor maneira, ajudar a cumprir e trabalha a conformidade o tempo todo através de iniciativas de autorregularização e também desenvolvendo alguns programas de conformidade. Nós temos já uma experiência muito bem sucedida, que é o programa OEA, voltado para a área doaneira, operador econômico autorizado, que tem um tratamento facilitado, a fluidez do comércio exterior para os contribuintes OEA, o desembaraço doaneiro é muito mais rápido, então a gente já vê tantas vantagens para o fisco porque facilita o nosso controle sem abrir mão da segurança e quanto mais informações a gente tem do contribuinte, quanto mais conforme, mais a gente consegue dar fluidez. Também temos o CONFIA, Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal, algumas empresas já fazendo teste de procedimento, então a gente tem trazido todo esse arcabouço fiscal para nos possibilitar essa forma que, como já dito aqui, reduz custo para o contribuinte, reduz custo para o Estado brasileiro. Então, o objetivo aqui é trazer maior segurança jurídica e assim a gente consegue reduzir litígios, reduzir litígios, reduzindo custos para o Estado. Então, a mediação é mais uma alternativa, como dito aqui, a gente também tem o Instituto da Transação Tributária, que também nos possibilita reduzir litígios. Enfim, então, deputado Arthur Monteiro, eu parabenizo a iniciativa da Comissão de Tributação aqui do Estado de trazer esse assunto à pauta. É um assunto que vem amadurecendo em vários fiscos estaduais, eu já tive a oportunidade de participar de seminários com o fisco de São Paulo, com o fisco do Ceará, e a gente vem buscando cada vez mais fomentar essa conformidade. E eu trago aqui como só para, eu acho que é muito claro para todos nós que somos contribuintes do Imposto de Renda à Pessoa Física, para fazer um paralelo dessa mudança de visão da Receita Federal, o que era a malha fiscal, que a sociedade chama de malha física, domina, há alguns anos atrás, o que ela é hoje. Então, a gente, no começo, ela era uma ação de fiscalização, a malha fiscal era a fiscalização, porque o contribuinte era retido na malha, o auditor queria, não tinha nenhuma transparência para saber qual era o critério, e a cultura da casa era de pegar o erro e autuar e aplicar multo. A gente passou para uma fase de facilitação e de transparência a partir do momento que você mostra qual é a divergência da oportunidade do contribuinte se autorregularizar, então, isso é uma medida, uma ação de conformidade, e agora, mais do que isso, aplicando na prática a assistência, ajudando a preencher, a pré-preenchida que, em média, em 2023, atingiu 80% das declarações e, para o ano que vem, a ideia é que tenha mais informações ainda que vão embasar a declaração pré-preenchida. Então, é uma medida clara de assistência que o Fisco está ajudando a cumprir e sendo transparente com o contribuinte, mostrando qualquer tipo de divergência aceitando oportunidade ao contrário do titório prévio a qualquer tipo de lançamento. Então, a Receita Federal apoia, sim, o Instituto da Mediação como apoia qualquer medida de fomento à conformidade e ao Instituto de Transição Tributária. É muito importante a gente ver a visão da Receita Federal do Brasil aqui, que é um órgão da União e que, com certeza, tem uma expertise muito grande no assunto. Eu vou passar agora para a doutora Juliana Lóis, que é conselheira e presidente da Comissão de Mediação da OAB do Rio de Janeiro. Doutora Juliana, a senhora que já tem experiência na parte de mediação em outras áreas, o que a senhora acha, quais benefícios a mediação na área tributária pode trazer para o contribuinte e para o poder público também? Bom dia a todos. Antes de tudo, muitíssimo obrigada, deputado Arthur e também o deputado Luiz Paulo, que nos acolhem aqui como anfitriões. Gostaria de cumprimentar a todos e todas aqui na pessoa da minha colega conselheira da OAB também, doutora Natália e todos os demais. Eu acho que o professor Paulo Fernando do IBET, professora Bianca também da minha casa da Fundação Getúlio Vargas, que representa aqui a academia, o doutor Thompson também, a doutora Priscila, que representa a Voz do Estado, o doutor Rodrigo Barreto nos deixou agora, mas trouxe a visão aí da iniciativa privada também, todas as dores desse setor e o doutor Claudinei, que trouxe uma visão também muito avançada da área da Receita Federal. Doutor Arthur, eu fiquei, primeiro eu queria dizer que nós, da comissão da OAB e também da comunidade da mediação de forma geral, ficamos muito contentes com a iniciativa do senhor. Eu acho que, por si só, esse debate é um debate que poderia ser superfluo e superficial, mas não. Vemos aqui que todos que estão comentando têm um conhecimento realmente do setor. portanto, é um debate de qualidade. Mas só por trazer o tema à discussão, já tem um mérito muito grande. Como disse a Natália, há 10 anos isso seria um tabu, falar em transação tributária. Opa, já davam um susto. E acredito que hoje não. Hoje, eu acho que todos, quase todos, provavelmente, que estamos aqui, acreditamos que é uma realidade. Ela pode acontecer amanhã, ela pode acontecer na semana que vem, mas fato é que ela vai acontecer. Então, quem não se atualizar e não entender que há uma mudança de paradigma que já aconteceu no judiciário e que está vindo para outras esferas do poder público e da iniciativa privada, vai ficar para trás, para trás em nível de conhecimento e própria efetividade. Aquele pensamento que nós tínhamos é difícil tirar da estrutura do Estado, da impossibilidade, como se o melhor para a sociedade, que no fundo o Estado existe por conta da existência da sociedade, fosse um comportamento encastelado. Não é, e nós estamos vendo aqui, resultados disso. Portanto, os benefícios são muitos. Eu vou dar um exemplo, resultado prático, aqui representando a comissão também, gostaria de cumprimentar as minhas colegas, doutora Ana Lúcia e doutora Renata Pessoa, que representam a Ordem dos Advogados também nessa iniciativa, e, para que tenhamos uma ideia, deputado, o senhor disse o seguinte, talvez a norma possa trazer a segurança jurídica e a tranquilidade para aquele que tem o CPF na frente possa assinar. Essa é uma realidade e vou até fazer uma meia-culpa. Em 2014, numa discussão, pior que está gravada no YouTube, eu não posso nem dizer que não fui eu. Nós discutimos no evento, acho que era no CJF, no Conselho da Justiça Federal, um projeto de lei para trazer um marco legal para a mediação. No Brasil, ficou discutido um tema que não cria resistência. Portanto, muitos se dizem entusiasta, mas eu gostaria de parabenizar o senhor, porque, além de entusiasta, o senhor está sendo faseasta, está colocando algo concreto para ser discutido. E isso faz toda a diferença. Entusiasta, provavelmente, hoje todos são. Alguns, um pouco mais da boca para fora, outros, por medo de contrariar o politicamente correto, que, sem dúvida, hoje, tem a consensualidade como base. É uma base normativa para o Código de Processo Civil, é uma base normativa também para todo procedimento administrativo. Então, hoje, quem está muito contra, tem até medo de dizer. Mas, vamos lá. Eu me lembro que, em 2014, discutimos o marco legal da mediação e um ponto que eu lembro de ter comentado é, será que é necessário uma lei de mediação para algo que é um processo teoricamente mais informal, menos, que exige menos formalidade? E eu achava que não, porque isso, para as relações civis, poderia acontecer naturalmente, como aconteceu em outros países, que a coisa foi construindo, aqui no Estado, a gente está vendo que existem experiências sendo construídas, apesar da ausência de uma norma como essa, mas, sem dúvida, talvez não haja necessidade, vamos colocar assim, normativa, talvez exista uma estrutura normativa já suficiente, mas eu posso dizer para o senhor que, desde 2014 para cá, nós tivemos o marco legal da mediação e houve uma total mudança, também um código de processo civil nesse sentido, uma total mudança na prática das soluções de conflitos no Brasil. O Brasil hoje é referência em mediação judicial, a gente tem um processo de desjudicialização, de tratamento de conflitos muito melhor e não fosse a existência de uma lei para dizer, olha, isso existe, talvez nós não teríamos essa segurança jurídica, esse conforto do agente, principalmente do agente público, na hora de tomar decisão. Um outro exemplo, uma outra seara, a área de reestruturação de empresas, recuperação judicial. Na recente reforma da lei, houve a inserção da mediação como ferramenta. Para os senhores terem uma ideia, no projeto de lei da mediação lá atrás, nessa área era um tabu também, não, não pode, porque aqui eu tenho que ter um tratamento totalmente igualitário dos credores, no processo de recuperação judicial, isso não mudou, esse princípio da área continua perene, mas a mediação ela entrou, sem dúvida, como uma ferramenta para viabilizar recuperação extrajudicial, para viabilizar soluções mais criativas. portanto, sim, é necessária uma norma. Por quê? Porque eu preciso de uma estrutura que me dê conforto? Talvez não, mas ela é extremamente positiva se ela existir. E eu não tenho dúvidas que ela vai estimular uma série de atividades para aqueles que ainda não se sentem totalmente confortáveis. E isso acontece muito, por exemplo, em outros, vai servir de exemplo também para outros órgãos e estruturas. Isso vai dar uma tranquilidade para o agente público na tomada de decisão. Isso é fundamental. A mediação, ela é um processo que tem alguns efeitos pouco conhecidos. E isso é muito importante também. A gente só tem a ideia, assim, daquele efeito da própria arrecadação. Uma experiência, por exemplo, do Sejusque Tributário, o Sejusque é um centro de mediação do tribunal, do Sejusque Tributário, que chegou à final do Prêmio Novare, eu não sei se ganhou, mas ele chegou às rodadas finais do Prêmio Novare, eu me lembro que o juiz que comentava comigo, ele falou que eles eram o segundo meio de maior arrecadação do município, em Santa Catarina. Portanto, vejam, o efeito é muito positivo. Imagina se eu tenho uma estrutura normativa que me dá conforto para isso. Um outro efeito muito interessante, o efeito pedagógico, e aí eu vou tentar me meter um pouco na discussão do deputado Luiz Paulo, achei superinteressante, porque é preciso, sim, um processo de transformação ética do nosso tratamento tributário. E isso não se faz só da boca para fora, e eu acredito que a mediação, ela pode ser uma ferramenta para isso. Portanto, por exemplo, incluir, ao menos no primeiro momento, aqueles que nós julgamos devedores contumazes, talvez seja importante, não para favorecer ou facilitar a estes que realmente querem ser devedores contumazes, é uma ferramenta para acobertar uma prática não ética. Mas, talvez, um efeito que não seja tão claro é o efeito pedagógico. Tanto assim aconteceu na área de compliance, em outras áreas, nós precisamos ter processos que promovam um efeito pedagógico, não só na base da pirâmide da OCDE, mas também naquele topo da pirâmide. Eu acho que chega um momento que a prática das grandes empresas passa a ser observada pelo mercado. E é isso que nós precisamos colocar luz. A mediação pode colocar luz, porque hoje existe uma certa desculpa de que eu não tenho acesso ao diálogo com o Estado. Mas, a partir do momento que isso é promovido, fica muito clara a vontade muito precisa de não participar desse diálogo. Portanto, deputado, fico aqui, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, em nome da Fundação Getúlio Vargas também, um elogio à iniciativa, ao processo dessa iniciativa também, com essa acolhida do debate aqui hoje, e acredito que será uma norma que fará muita diferença. É uma mudança muito clara da forma de olhar para os conflitos, mas eu acho que é uma mudança inevitável, necessária, e se for feita um diálogo sobre o diálogo, pois, muito bem, teremos uma norma certamente muito positiva para o nosso Estado. Muito obrigado, doutora Juliana, e a participação da OAB, ela é muito importante, a OAB é uma, eu sou advogado também, e a OAB é uma função essencial do Estado. Não teria democracia sem os advogados. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Gisele Carvalho, vice-presidente do CRC, que é um órgão fundamental nessa estrutura administrativa tributária que o Estado brasileiro tem. Nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, eu, por exemplo, já efetuei alguns plantões fiscais e eu via o que os contadores precisavam e traziam de informação para a gente. E qual a visão do CRC sobre o Instituto da Mediação e já agradecer a presença do CRC? Bom dia a todos. Nós que agradecemos a oportunidade, deputado Arthur, quero cumprimentar a todos da mesa. Para nós do CRC, essa visão que você tem de a gente estar lá participando, indo, conversando com os fiscais, é algo que a gente sempre almejou. O CRC hoje se posiciona como uma instituição que busca cada vez mais educar o contribuinte, porque a gente funciona como mediador entre o fisco e o contribuinte. Muitas das vezes a gente se vê como intérprete da legislação. Então, hoje o CRC vem se posicionando bastante, atuando em convênios, em termos para ajudar os órgãos da fiscalização a construir legislações que a gente consiga colocar em prática. Então, a gente vem se disponibilizando bastante para isso. Do lado do contribuinte, é muito importante que a gente traga para o fisco que a gente precisa ser ouvido, trazendo um pouquinho a experiência de quem opera os sistemas. Sentar a mesa com a receita foi muito importante na construção de todos os arquivos digitais que hoje a gente entrega. Então, ter tido essa oportunidade foi muito importante. Então, quando o município nos chama, quando o Estado nos chama, quando a Receita Federal nos chama, ela está tendo a visão do operador daquela ferramenta que aquele meio legislativo criou. Então, para a gente é muito importante a iniciativa da mediação, porque muitas das vezes a gente tem dificuldade realmente de entender o que o legislador quis dizer com aquela lei e como a gente coloca aquilo dali, como a gente opera aquilo dali. Então, lendo o projeto de lei, eu vi que ele está bem construído, mas eu particularmente fiquei pensando como é que a gente vai trazer isso para o dia a dia, como é que a gente vai trazer isso para a realidade do contribuinte. Então, a gente se coloca à disposição, claro, para ajudá-los na construção dessa ferramenta. A gente utiliza o ambiente do Fisco Fácil, de ferramentas do Estado hoje, a gente encontra algumas dificuldades, então, quanto mais a gente puder dialogar sobre, a gente está à disposição de vocês, olhando pela perspectiva do contribuinte, porque a gente atende esse contribuinte diariamente, e olhando também pela perspectiva do legislador que quer arrecadar e ter ali, evitar o conflito, evitar e criar o consenso. Então, a gente se coloca à disposição de vocês e, assim, muito válida o debate, a discussão aqui. E podem ter certeza, a Constituição de Tributação e o deputado Luiz Paulo e toda a comissão, nós estamos à disposição de trazer sugestões de legislação, às vezes, para simplificar a obrigação acessória, né, então, tanto o CRC, tanto a OAB, tanto a sociedade civil, tem a comissão de tributação à disposição, podem trazer as sugestões que a gente vai estudar e, se for viável, a gente vai apresentar. Eu já vou pedir à doutora Priscila, ao doutor Thompson, à doutora Natália, nós apresentamos um projeto, na verdade, não é um projeto novo, é um projeto do Código de Defesa do Contribuinte. Eu acho que, talvez, mais para frente, vai ter que ter, talvez, uma audiência pública, e a gente não tem intenção aqui de exaurir nenhum debate. É muito pelo contrário, é trazer o debate aqui para a Lerja, chamar representantes do Poder Executivo, chamar OAB, chamar CRC, para tentar encontrar o caminho do consenso. É claro que é muito difícil você ter e eu vou até citar, estou aqui, vou agradecer aqui a toda a nossa equipe da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, esse projeto, só fazendo um adendo aqui, de defesa, do quadro de defesa do contribuinte, eu pedi a um amigo meu, que acabou de vir cedido, tem muito pouco tempo, agradecer o nosso superintendente aqui, e ele veio para a Comissão de Tributação e ele escreveu o projeto e ele saiu da receita até um mês, mas eu já fiz de propósito, estava do SPAO, quando eu li o projeto, falei, vamos mudar isso aqui, que eu deixei realmente ele escrever, porque você vê nitidamente, é normal, é a pessoa expressa o que ela tem internalizada, e quando eu falei, olha, isso aqui, na verdade, você, o contribuinte aqui, está ficando muito... Diga-se de passagem, presidente, que o projeto está muito bem escrito, tanto é que na minha leitura eu vou propor muito poucas emendas, então está muito bem escrito. Mas, porque tive muitas ponderações, porque a versão original era uma versão para físico, mas eu já fiz assim, até para ter, o doutor Cassiano aqui, é um amigo de longa data, onde toda receita, junto com o Daniel, a doutora Fernanda, escreveram, quando chegou, falei, olha, vamos dar uma olhada com calma aqui, para a gente poder equilibrar isso, e é um projeto também que eu acho que vai de encontro, quem aqui é tanto representante do governo, da OAB, do CRC, da sociedade civil, nós somos contribuintes também, quem é que não paga o IPTU, não é, não é, não é, não é, não é, não é, a gente chega lá e muitas das vezes a gente é surpreendido, não é, inscrição dívida ativa, protesto, né, então, tem que ter algum mecanismo que, como o deputado Luiz Paulo falou, eu quero que tenha debate sobre o projeto, para ter uma versão, como o Rodrigo Barreto, da Fijan, seja uma versão que não fique só na letra fria da lei, seja uma versão que a PGE vai executar, a OAB vai, né, executar, que, na verdade, quem vai ganhar vai ser o contribuinte. Vou passar a palavra agora ao doutor Kaiser Mota, advogado tributarista da ANB. Foi, presidente da Comissão de Tributação do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Arthur Monteiro, a presença do vice-presidente, o deputado Luiz Paulo, e os demais componentes da mesa. Obviamente, eu represento aqui a sociedade civil, a iniciativa privada, e é natural que eu faça uma reflexão, um contraponto, sem sombra de dúvidas, a consensualidade tributária, ela é um caminho até para desafogar o judiciário. A gente não pode esquecer que o maior litigante hoje é a Fazenda Nacional. A Fazenda, a título de conhecimento, 90%, a taxa de afogamento que eles dizem, de congest... congest... Ih? Falhou. Congestionamento. É de 90%, ou seja, a cada 100 processos que a Fazenda propõe, 100 execuções fiscais, só 10 baixam por ano. Então, de fato, esse grande volume de litígio é proposto pelo próprio Estado. E aqui, eu parabenizo a atitude de todos, a iniciativa, porque, de fato, a gente percebe que há, de cinco anos para cá, uma mudança de posicionamento, de fato, mas essa posição, esse posicionamento, essa mudança, ela precisa refletir na prática. E aí, sem sombra de dúvidas, eu queria, a título de sugestão, existe já o projeto de mediação que já está em vigor, já funciona há um ano em Porto Alegre, e que já arrecadou mais de 250 milhões de reais. E um ponto importante, presidente, que eu acho que seria de grande valia, porque, na mediação, ela vai muito mais além, como é um gênero, a mediação, um grande gênero, vai muito mais além que a transação tributária, que é muito mais engessada. A mediação, de fato, tem que ter diálogo e consenso. Mas, no projeto que o senhor propôs, o mediador seria um funcionário vinculado à administração pública. No projeto de Porto Alegre, é uma iniciativa interessante. Esse mediador, ele não é vinculado, ele pode ser um membro fora da administração pública, o que me pareceu interessante. Obviamente, vai ser regulamentado pela Procuradoria, porque, não obstante o desafio do ente público, de vocês, de criar uma postura não de só arrecadação, mas de orientação com o contribuinte, existe, do outro lado, da outra ponta, o contribuinte que tem uma desconfiança natural ao se aproximar das entidades. Então, acho que o grande desafio desse projeto de lei é realmente, para que não se torne uma letra morta, ou um projeto eminentemente arrecadatório, profisco, mas que, de fato, haja impacto para o contribuinte e que esse contribuinte se sinta confortável de abrir ali os seus livros, se sinta confortável de dialogar, é importante que esteja um terceiro, de fato, imparcial, um terceiro que, de fato, olhe para o contribuinte. Sem sombra de dúvidas, a consensualidade, hoje, sem sombra de dúvidas, o caminho para, inclusive, incrementar a arrecadação tributária. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E acho que isso o Estado e o Rio de Janeiro têm feito, têm caminhado. Mas, na outra ponta, essa é a reflexão. Quem serão os mediadores? Um empresário, aqui, como representante da sociedade civil, em especial, de uma associação de negócios do Brasil, ou seja, nós ficamos preocupados com contribuintes. até que ponto esse diálogo vai ser real e concreto e efetivo e que, de fato, vai gerar condições para esse contribuinte pagar. Porque, a bem da verdade, nós sabemos que essas medidas são uma resposta a um problema patológico do nosso sistema tributário. Porque, de fato, ou seja, com criações de leis de parcelamento, refis, ou até a própria mediação, são, na verdade, simbolizam um sintoma que o nosso sistema de fato tem uma carga tributária elevadíssima e afeta a livre iniciativa. O que a gente quer desse lado daqui do balcão é, de fato, ter tranquilidade e confiança para sentar com mediadores imparciais. Então, fica aqui a minha sugestão, não vou me alongar na fala, até por não entrar em lugar comum, mas, de fato, colocar essa reflexão na mesa. E uma sugestão que a gente poderia adotar nesse projeto que o senhor propõe aqui na LERJ, é o mediador que não seja vinculado, talvez, à administração pública. Pelo menos, dentro desse aspecto subjetivo, o contribuinte talvez fique mais confortável com essa situação para sentar e dialogar. Enfim, no mais, eu quero agradecer a presença de todos, realmente, a iniciativa é brilhante, e parabéns pela atuação que tem sido destacada aqui no Estado de Janeiro, deputado. muito obrigado. Assim, só apontando algumas coisas, essa discussão do mediador, isso aí, nós tivemos uma discussão. Só que nós entendemos também que o poder de tributar é um... ele decorre do poder de império. Sim, sem sombra de dúvida. Então, aí, é fazendo... Hoje, os agentes públicos têm uma procuradoria altamente qualificada. Então, eu acho que, até porque, o contribuinte, ele vai ter ali a liberdade de não aceitar. Sim, duas vezes. O projeto permite a desistência em duas vezes. Então, eu acho que esse fato, já, assim, a meu modo de ver, claro que é um projeto de lei que vai ter uma discussão na casa aqui, mas afasta esse risco de parcialidade. Ok. Então, o nosso encaminhamento, nós tivemos uma discussão quando produzimos o projeto de lei, mas, pelo menos, o nosso consenso foi esse. Então, eu acho que pode ficar tranquilo que existe, e tenho certeza, agentes públicos imparciais, que, na verdade, eles são regidos pela reserva legal. Não, sem sombra de dúvida, deputado, eu não coloco isso em xeque. O ponto é realmente subjetivo, é a confiança do contribuinte. A gente não pode lembrar que, embora esse funcionário da Procuradoria seja altamente qualificado, ele, de certa forma, defende uma visão institucional. o ponto é, como muito parafazendo a doutora Juliana Rosa, que é presidente da Comissão de Mediação do AB, a dor do contribuinte. Esse é o ponto que eu quero colocar em pauta. Será que esse contribuinte vai se sentir confortável com um funcionário que já tem uma visão institucional? Porque, muitas vezes, nós nos deparamos com isso. E a mediação é a possibilidade do diálogo. A gente tem que tomar cuidado, porque, senão, o projeto de mediação vai acabar se tornando uma transação tributária. E aí também vai inviabilizar. Esse é um ponto de sugestão, tá, presidente? Não necessariamente a gente precisa acatar. A ideia do debate é justamente essa. Mas essa é a questão que eu quero colocar em pauta. Talvez o mediador, de fato, terceiro, estranho, não... Porque, como o senhor o senhor mesmo colocou, quando o senhor propôs o projeto, o senhor pediu para o auditor fiscal escrever, ele ficou naturalmente inclinado a fazer um projeto pró-físico. É porque ele tem 20, 30 anos de casa, ele tem uma visão institucional. E, às vezes, é difícil para o operador superar isso. Do mesmo lado, falo eu que do lado da iniciativa privada, que também tem uma visão pró-contribuinte. Então, assim, talvez esse terceiro, sim, vinculado sobre a tutela da Procuradoria, mas, mais imparcial, deixe esse contribuinte mais confortável. Vou passar para o Dr. Talvez, Paulo, que quer fazer uma ponderação. Olha só, eu acho que o senhor fez uma abordagem e fui infeliz nas palavras. Porque, olha só, por que que o mediador do fisco ou da Procuradoria, a palavra é sua, não é confiável, porque um mediador da iniciativa privada é confiável. Não é questão de confiabilidade, porque ambos têm que ser confiáveis. Porque quem não é confiável não deveria ser mediador. E, se o senhor diz que o fisco tem o olhar do fisco, o mediador que não é do fisco tem o olhar de quem não é do fisco. Então, na verdade, a mediação é uma questão de definição do instrumento legal visando o que é melhor para o processo, não é a confiança em um ou em outro. Porque, se o contribuinte tem direito, por duas vezes, como está escrito no texto legal, não aceitar o mediador, por via de consequência, também o fisco ou a procuradoria, eu não chamo procuradoria de fisco, porque ela defende o Estado, então, o fisco ou a procuradoria também teriam o direito a rejeitar o mediador avulso. avulso. Sim. Sim, mas eu estou dizendo assim, é abordar da forma correta, não é questão de confiança. Porque, se parece, o fisco é inconfiável e a iniciativa privada é confiável. Em geral, quando tem corrupção, é corrupção dos dois lados. É só para pontuar aqui, eu acho que, eu acabei recebendo agora o artigo do projeto de lei aqui, na verdade, o artigo 10 fala o seguinte, a Secretaria de Estado e Fazenda e a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro realizarão a habilitação dos mediadores internos e externos. Então, existe a possibilidade. agora vai ter que... Não, mas acho que no final do projeto ele disse que tem que ser vinculado à administração pública. Não. Salvo engano. Mas, enfim, é uma sugestão, gente. É uma discussão. A questão não é confiança e desconfiança, a questão é oxigenar o diálogo. Se você... E aí, deputado, o ponto é, para quem está na prática de advocacia tributária, isso não é uma realidade. A gente não está falando de desconfiança ou confiança. O ponto é... É o viés, esse é o ponto. A questão é você permitir que esse contribuinte se sinta minimamente confortável nesse diálogo. Se é uma sessão de mediação, e aí eu até peço ajuda à doutora Juliana Ross, para que ela possa exaurir o conceito de mediação na sua essência, para a gente importar esse conceito para a área tributária. Então, esse é o ponto. só para chamar a atenção. O artigo 10 da sua reação, ele é absolutamente claro. A Secretaria de Estado de Fazenda e a Procuradoria Geral do Estado realizarão a habilitação, que o mediador, seja do fisco ou fora do fisco, tem que ser habilitado, porque, se ele não conhecer, ele vai remediar o quê? Conflito que ele não interessa? A habilitação dos mediadores internos e externos, interessados em atuar no processo. Então, o projeto de lei não está excludente. Mas, volto a dizer, aí o senhor foi mais feliz agora na sua intervenção. Não é porque é uma questão de confiança. Não é porque é uma questão de confiança. Presidente, deputado Luiz Paulo, eu acho que essa é uma discussão maravilhosa, não é? Eu acho que, se o senhor me permitir a palavra rapidamente... Permito, sim. A estrutura da mediação, tal qual é um conceito já consolidado há muito tempo, não é só no Brasil. Até existe um pouco de confusão, às vezes, entre mediação e conciliação, mas aqui a gente está falando de mediação. É uma estrutura em que esse terceiro, que vai ajudar as partes a buscar uma solução consensual, ele tem que ser imparcial, independente e um ponto interessante, neutro em relação à existência de um acordo ou não. Então, essa percepção, não só a atuação dele deve ser independente, sendo ele servidor público em algum lugar ou não, mas eu acho que um cuidado que nós precisamos ter é a percepção de independência, desse terceiro. por que que hoje, 90% do congestionamento lá, por que que hoje as disputas, e não só as disputas, até pela experiência do Estado, de uma forma geral, onde que ele está fazendo acordo hoje, majoritariamente? Dentro do Poder Judicial. Por quê? Porque é lá que estão as demandas e porque é lá onde há uma percepção, hoje, dessa independência e parcialidade. Portanto, se vamos ter uma experiência de mediação, seja na via extrajudicial, que é o ideal que temos que promover, seja na via judicial, fundamental que esse terceiro, ele seja percebido como imparcial e independente. Ele, muito provavelmente, vai ser, mas, assim, é importante que o contribuinte e o Estado vejam, e, portanto, concordo. O Estado, se ele não concordar ou não achar que aquele mediador é o ideal, por que não rejeitá-lo? E o contribuinte também. Isso é um fator fundamental para a legitimidade do processo, ao menos se vamos chamá-lo de mediação. Então, acho que esse é um ponto que vamos discutir bastante. Essa discussão é muito boa, é que mostra que o assunto tem que ser debatido e ele está no lugar certo, na casa das leis. Vou passar a palavra agora ao doutor Paulo Afonso. Paulo Fernando, do IBET, para dar a sua posição sobre o projeto. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço a deputada do Monteiro, a deputada do Espão pelo convite, com a nomeada do IBET. Cumprimento as minhas colegas, doutora Priscila, doutora Natália, doutora Bia, e todos os demais representantes da mesa. Gostaria de colocar o seguinte, trazer um pouco não só da nossa experiência pelo IBET, mas, inevitavelmente, um pouco pela advocacia também. Eu fui convidado em abril, perdão, em outubro de 2022, para falar no congresso da Bradetê, no painel de mediação e arbitragem. E o nosso painel estava esvaziado. Não tinha ninguém. porque, na sala ao lado, estava sendo realizado o painel de transação, que, obviamente, seja por motivos de maior atratividade para o contribuinte, no caso federal, seja pelo interesse da própria fazenda no aumento da arrecadação, decorrente do que foi a implementação na prática da transação, estava ocorrendo, naquele momento e ainda hoje ocorrem, com os números citados pelo próprio Rodrigo, acho que um pouco pelo Kaiser também, que trouxe um pouco das razões. Mas, o fato é que a gente enxerga a mediação como um passo muito pequeno, mas muito importante, imprescindível, eu diria, para onde a gente efetivamente deve chegar, que é em uma lei de transação. então, é preciso lembrar que essa pequenez, e aqui eu coloco entre aspas, deputado, sem tirar em nada a importância do processo, pelo contrário, de modo até a demonstrar a relevância imensa desse projeto, essa pequenez, de certa forma, é no sentido, entre aspas, é no sentido de que ela é uma das espécies de métodos alternativos de resolução do conflito, que não traz maiores consequências, seja para o Estado, seja para os próprios contribuintes, em razão, exatamente, dessa possibilidade de existência. Sentamos à mesa, não concordamos com o rumo que a mediação está tomando, seja o Estado, seja o contribuinte, pode levantar a mesa. Não concordamos com o mediador, rejeitamos, é o que está no projeto. Então, eu acho que a mediação tem essa vantagem, eu acho até que a aproximação que o deputado Arthur Monteiro está realizando por meio do projeto é a mais adequada, até para que possamos todos, Estado e contribuintes, evoluir no desenvolvimento dessa relação que, diga-se, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, estamos atrasados em relação ao federal. O projeto não é só de interesse dos contribuintes, o projeto é de interesse também do Estado. Não tenho dúvidas de que a experiência prática dos poucos outros lugares que implementaram resultou em aumento de arrecadação. Eu vou passar muito rapidamente aqui por alguns pontos que eu acho que são interessantes trazer para os senhores, mas só para contextualizar. em 2015, nós tivemos as principais alterações na lei de mediação federal, na 13.140, portanto, há oito anos. Em 2020, nós tivemos a ditada no nome federal a lei 13.988 que dispõe sobre a transação. Em três anos de lei de transação, nós tivemos inequivocamente uma atividade muito maior em relação à transação do que nos oito anos de mediação e arbitragem. Aqui é que eu debito esse fato. Procuradorias e contribuintes não têm mais a confiança, e aqui eu não falo, obviamente, no sentido de uma desconfiança, de uma má fé, mas a confiança na capacidade da jurisdição judicial e aí o judiciário, eu não estou aqui querendo dizer que o judiciário falhou, isso seria um exagero. O judiciário, ele simplesmente se encontra demasiadamente atribulado para dar conta de todas as suas atribuições de outras ordens e também das atribuições tributárias que são altamente técnicas. Então, por conta disso, qualquer conselho administrativo, parabenizando aqui e prestigiando a presença do doutor Marcos, o contribuinte acha melhor de ter a sua discussão lá submetida, lá tramitando, do que no âmbito judicial. O judiciário, hoje, é uma interrogação para ambas as partes. E, afirmando aqui com toda assertividade e certeza e convicção do que estou falando, hoje em dia, o contribuinte se sente muito mais à vontade de sentar na frente da doutora Natália, na frente de qualquer procurador representante da fazenda, leia-se, na frente de sua contraparte, para dispor sobre o seu crédito tributário, sobre os seus direitos tributários, ele está dispondo sobre o seu direito de defesa, do que submeter o seu caso à imensa interrogação que é a jurisdição judicial. Então, evoluímos anos, luz, em pouquíssimo tempo. Lembre-se que a lei é de 2020, anos de Covid. as transações em nome federal foram celebradas por videoconferência. A doutora Natália todo dia deve dispor sobre o que lhe é possível ainda em razão da ausência da lei de transação, que é calendarização, negócio de jurídico processual, garantias, é o que ela consegue. Ela poderia fazer muito mais pelo Estado em termos de arrecadação, inclusive, caso pudesse, tivesse uma lei de transação que lhe autorizasse a ceder parte dos créditos tributários. de maneira que esse primeiro ponto me faz trazer o segundo e principal ponto a meu ver, que foi levantado nesse painel por uma procuradora da Fazenda Nacional chamada doutora Núbia Castilhos. A doutora Núbia salientava que, eventualmente, haveria espaço para uma interpretação equivocada, diga-se, na atuação dos funcionários que celebram mediações, transações, principalmente, no que diz respeito à renúncia de receita. Nós sabemos que existe a previsão tanto no ADCT, no artigo 113, quanto na lei de responsabilidade fiscal, na linha de que, para cada renúncia, parcela de renúncia fiscal por parte das fazendas, é necessária a demonstração da sua contrapartida, nas respectivas receitas correspondentes no orçamento. Então, a minha preocupação hoje, a evolução é tamanha, que eu não me preocupo com detalhes do projeto, à exceção desse. Eu acho que um ponto essencial que deve constar do projeto, que, salvo, não sei se a versão que eu estou aqui é a definitiva, mas ainda não consta, é esse dispositivo no sentido de atribuir segurança ao agente público que celebra a mediação, que celebra a transação, no sentido de que quaisquer resultados da linha de vindos não implicam renúncia de receita nos termos da lei de responsabilidade fiscal. Isso, obviamente, o Estado tem seus mecanismos de controle para evitar desvios de função, obviamente. Nenhum desses procedimentos deve se dar pela atuação individualizada de um único agente público. Normalmente, você tem instâncias revisoras e, desde o analista até o último órgão decisor. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, há como fazê-lo sem que haja qualquer tipo de exposição para com o Estado. E, por último, aqui, para não tomar o tempo de todos, trazer um pouco da experiência também, não só da advocacia, mas o doutor Kaiser trouxe a experiência do município de Porto Alegre, que veio, a lei lá de mediação veio num momento muito importante, porque foi um momento de alteração jurisprudencial no âmbito supremo em relação à cobrança do IPTU da Fraport, que era a concessionária que administrava o aeroporto lá, o estacionamento do aeroporto. E, num momento em que a jurisprudência, que antes era favorável ao contribuinte, passou a começar a oscilar no sentido de se tornar desfavorável ao contribuinte pela legitimidade da cobrança e pelo afastamento da imunidade recíproca em relação às concessionárias. Esse tema, inclusive, ainda está pendente de discussão, principalmente no que toca à confusão quando é imóvel, por exemplo, do mesmo município, um estacionamento sendo utilizado no imóvel do mesmo município, mas o fato é que há controvérsia e é nesses casos em que há controvérsia que há esses métodos alternativos de solução de conflito que se implementam da melhor maneira, a meu ver, deputado Luiz Paulo. Eu confesso que não tenho dúvidas sobre a conclusão da não aplicação do devedor quanto mais, precisaria pensar um pouco melhor a respeito, mas preciso reforçar, reiterar a posição do Rodrigo no sentido de que realmente não temos como confundir o sonegador, que eu acho que é esse devedor quanto mais a que o senhor se referia, com o contribuinte que está no seu legítimo exercício do direito de defesa, seja no âmbito administrativo, seja pela prestação de garantia no âmbito judicial. Hoje em dia, qualquer... Só me dá uma parte. As legislações de devedor quanto mais, em geral, elas... Por exemplo, devedor quanto mais é aquele contribuinte que sucessivamente recorre à justiça sob o ponto de vista de temas recorrentes. Não é aquele que eventualmente o faz, é aquele que faz dentro do planejamento tributário. Não pode se chamar devedor quanto mais qualquer um. Sem dúvida, sem dúvida. Era esse o ponto. Eu acho que é importante a gente ter uma legislação que defina o que é o devedor quanto mais e, ao mesmo tempo, não confundi-lo com mesmo o litigante quanto mais, porque nós temos empresas gigantescas que estão discutindo muito perante o judiciário, mas estão discutindo muito teses em que há uma bola dividida. Eu, por questões de compliance, não tenho como direcionar o meu contribuinte por pagamento em um tributo se eu não tiver jurisprudência do Supremo ou do STJ em contrário àquela cobrança. Então, eu tenho que manter a cobrança. Agora, o último ponto que eu queria trazer era a experiência pragmática. vejam que, na mesma linha dessa interrogação, quando você tem um terceiro envolvido, por exemplo, na arbitragem, por que a arbitragem não decola? Nós temos lá o projeto do Mato Grosso, que é o projeto mais famoso do deputado Chuchu da Almolim, que continua tramitando, não avança. Me parece exatamente por conta disso, porque você introduzir um terceiro nada mais é do que replicar o problema que já existe no judiciário. enquanto sentar as partes adversas e disporem sobre o seu direito na medida das suas possibilidades, me parece o maior avanço do ponto de vista cultural. Belém, o município de Belém tem redução de 50% nas contestações e recursos, 80% na judicialização, inclusive com cancelamento de autos de infração, ou seja, não é só aumento de arrecadação para o Estado, para a fazenda pública lá no municipal, no caso, mas também cancelamento de autuações que são indevidas. Então, essas eram as experiências que eu queria trazer para os senhores, que eu acho que são válidas, e dizer, parabenizar mais uma vez o deputado Arthur Monteiro, porque esse projeto não é somente inovador, é um projeto que, a meu ver, interessa tanto ao Estado quanto aos contribuintes e pode configurar um primeiro passo na linha da instituição de um projeto de transação, que é o que o Estado realmente precisa, e para dar segurança, inclusive aos seus agentes, para arrecadarem mais também, não só para eximir e exonerar os contribuintes de créditos que lhe sejam indevidos. Agradeço pela atenção. muito obrigado pelas considerações. Pode ter certeza que a questão do agente público aí, a gente vai dar uma olhadinha com calma, porque eu achei muito importante, eu acho que tem que ter segurança jurídica para ambos os lados, e é um ponto muito importante. Vou passar a palavra agora aqui ao nosso amigo Mauro Osório, aqui da assessoria fiscal, da LERJ, para dar suas considerações. considerações. Não, só para parabenizar aí o deputado, para lhe fazer só algumas conversas, e não me parece, doutor Kayser, não é isso? Que, e aí eu acho que reforça o debate que nós temos feito aqui sobre a reforma tributária, que eu acho que é importante, que a carga tributária tenha relação direta com o contencioso no Brasil. Os países escandinavos têm uma carga tributária de 50% e provavelmente o contencioso é muito melhor do que aqui. Ele deve ter muito mais relação com a confusão que é a nossa estrutura tributária brasileira, e nesse sentido parece que o projeto de reforma tributária é muito importante, eu acho que vai ser um avanço para o país. E o deputado Luiz Paulo, com a dedicação que tem, traz a questão da Petrobras, eu acho que é uma discussão que em algum momento a LERJ tem que voltar a fazer e ter feito, porque é uma empresa que tem a mais de lucro que a Petrobras tem, que já foi o maior lucro do mundo, ela realmente seria a maior devedor do Estado do Rio de Janeiro, doutora Pesciano, isso realmente traz estranhamento, quer dizer, para todos nós, eu acho que é uma discussão que a LERJ tem que ter sido. Obrigado por ter me dado a palavra, parabéns pelo seu eficaz trabalho e a frente da comissão. Passar a palavra agora à doutora Bianca, da Fundação Getúlio Vargas, para dar suas considerações sobre o projeto, sobre esse tema, e eu vou até usar um termo aqui que é manicômio jurídico tributário. O doutor Paulo do IBES estava falando, eu estava lembrando, aí eu vou citar a OAB, Procuradoria, Governo, olha como a parte tributária, ela traz, vou citar também o CRC, a ANB, ela traz, tem que ter segurança jurídica, teve uma decisão do Supremo há pouco tempo atrás, Luiz Paulo, que fala que não precisa de ação recisória para anular os efeitos se o STF formar em nenhum sentido. Quer dizer o quê? uma empresa tem uma decisão judicial transitada em julgado, ela vem, já transitou em julgado, passou até o prazo da ação recisória, se o Supremo tiver uma decisão contrária, aquela situação jurídica estável que a empresa conseguiu é desfeita de uma hora para a outra. então, assim, eu não queria estar na pele da procuradoria, dos advogados, do governo, para conseguir destrinchar isso. Quando eu vi, deve ter tido uns dois, três meses, quando eu vi essa decisão, eu li umas duas para poder acreditar que eu estava lendo aquilo. todos nós que estudamos direito, de alguma forma, a gente sempre transitou em julgado, passou a ser recisória, acabou, não, aí vem o Supremo, dá uma decisão dessa e deixa, assim, as empresas numa situação de total insegurança. só foi um adendo passar para a doutora Bianca da Fundação Getúlio Vargas dar o seu panorama, as suas impressões. Bom, bom dia a todos e todas. Queria agradecer ao senhor deputado pela oportunidade, dar boas-vindas aqui a todos, o nosso querido presidente também do Conselho de Contribuintes, então, é sempre um prazer estar aqui discutindo e o objetivo, acima de tudo, é trazer o debate, né, então, acho que ninguém discorda, assim como a reforma tributária, apesar de todo mundo ter seus pontos de divergência, que é uma necessidade, é um avanço e, quando a gente fala em método de consensualidade em matéria tributária, eu acho que há consenso que precisa ter consenso, então, acho que esse ponto a gente já avançou e isso, realmente, ter o deputado se preocupado em trazer nessa disposição, iniciar nessa discussão, é sem dúvida muito louvável e é um marco aqui na legislação do nosso Estado. E aí, como não poderia deixar de ser, senhor deputado, tem algumas questões que nós precisamos pensar um pouco melhor, eu acho que, não aqui defendendo o ponto A e defendendo o ponto B, acho que aqui eu estou numa posição de neutralidade, posso dizer isso, acho que a gente tem que pensar o que a gente exatamente quer e quais são os riscos da aplicabilidade desse projeto. Então, eu anotei uns pontos para que nós possamos aqui discutir e ver qual é o caminho que nós queremos como sociedade, como todo mundo disse, aqui não tem lado, como o professor Paulo falou, meu querido amigo e professor, temos que pensar que isso é bom tanto para o Estado quanto para o contribuinte. Então, a primeira questão que me causou uma dúvida, a V. Exª fez muito bem trazer essa questão, é o que efetivamente vai poder ser objeto da mediação. Porque lá no projeto de Porto Alegre não está escrito de forma clara, mas qual a interpretação? Que não se pode fazer mediação para discutir matéria de direito. Nós sabemos que quando tem uma discussão tributária ela pode ser relativa a fatos, estamos discutindo aqui uma questão relacionada a um contrato, a operação do contribuinte ou sobre a norma propriamente dita. Lendo o projeto, aparentemente poderíamos discutir questões de direito e questões de fato. Não é essa a interpretação de Porto Alegre. Porto Alegre diz expressamente nas suas resoluções que estamos restritos à matéria de fato. Senhoras e senhores, temos aqui inclusive julgadores, como distinguir o que é uma questão de fato e uma questão de direito. Então, a primeira questão que eu queria colocar para a gente analisar é, essa mediação ela é restrita à matéria de fato ou será que poderemos entrar nas questões propriamente jurídicas? Não tem como separar essas duas questões. Quando a gente discute que ficou tão famoso o caso do bombom sonho de valsa que virou o Eiffel, a gente está discutindo se é bombom ou se é o Eiffel, não, a gente está discutindo a incidência do IPI que caiu de 5 para 0. Então, é muito difícil se de fato a posição da casa da LERJ for restringida, acho que isso tem que ficar mais claro, porque senão nós vamos cair numa discussão se é só questão de fato ou se é questão de fato e direito. Então, acho que é um ponto que a gente precisa aprofundar. O segundo ponto que eu queria também lançar luzes é a questão da restrição a 100 salários. Por quê? Porque uma das questões da mediação é evitar usar o aparelho. O aparelho administrativo, o conselho, todo esse aparato, essa discussão, custa caro ao Estado. Então, será que a lógica da mediação não é também justamente essas pequenas valores que congestionam, que trazem todo esse custo? O IPEA tem um dado muito objetivo de quanto custa um processo. Será que essa limitação, eu entendo por que ela existe, mas será que não é também o objetivo da mediação resolver isso logo, esses pequenos valores? Então, uma outra questão que a gente pode trabalhar é essa restrição talvez dos 100 salários para a gente conseguir avançar também nesses pequenos valores que, inclusive, são muito, muito volumosos. A gente acaba pegando esses devedores maiores com processos pequenos, com menor número, mas que tem muito valor, mas a gente pega grande gama de processos e são processos de pequeno valor. Essa também é uma sugestão para a gente pensar. Talvez não, talvez não faça sentido ficar realmente limitado a esse valor. Uma outra questão também é, a gente o tempo todo aqui, quando falou em mediação, falou na quantidade de processos judiciais. E é bom lembrar que o projeto fala na mediação da via administrativa. Então, será que é tão importante, vossa excelência, trouxe algo que é tão relevante e é tão importante a gente descongestionar o judiciário? Será que a gente não pode fazer uma amplitude desse projeto para pegar também e trazermos a mediação para a fase judicial? E aí, pegando uma carona no que o doutor Kaiser falou, qual é a diferença entre transação e mediação? Justamente, ter esse elemento que essa pessoa que vai fazer, concordo com o deputado Luiz Paulo, não importa se ele é da fazenda, do contribuinte, porque ele não é um agente que vai fazer diferença do ponto de vista de julgamento. Ele apenas, ele tem técnicas, ele tem que ser treinado para isso, para que ele possa gerar o consenso. Então, ele vai trazer para que as partes cheguem ao consenso. Então, eu queria, talvez, que vossa excelência nas discussões, a gente pudesse pensar em levar isso para uma aplicação até maior, porque é tão importante. E, por fim, outra questão que a gente pode trazer aqui às luzes, é que, para que haja essa mediação, vai ter que ter, no mínimo, um processo de consulta. Ou seja, se o contribuinte, ele não tiver processo de consulta, inscrição, dívida ativa, não vai poder ser feita essa mediação. Será que também a gente não poderia abrir o contribuinte que tem um processo de fiscalização, em qualquer momento para que isso aconteça, em qualquer situação, mesmo sem que haja qualquer tipo de iniciativa já contenciosa para prevenir, para prevenir esse litígio, ou será que a gente vai ter que criar a consulta como modo de requerimento, criando uma burocracia para gerar mediação. Então, acho que esses são alguns pontos que eu queria levantar, mas, parabenizar, acima de tudo, acho que é extremamente relevante para o Estado e, inclusive, para os demais Estados e municípios que isso se torne um procedimento utilizado por todos. agradeço, um bom dia a todos. Doutora Bianca, a questão dos 100 salários realmente foi uma coisa que, até o nosso gabinete fazendo o projeto, nós tivemos posições para tudo quanto é lado. No primeiro momento, não tinha uma trava, mas, claro, que é um projeto em construção, vai passar na comissão, com certeza, estou vendo o deputado Luiz Paulo anotar aqui, vai ter algumas sugestões que vão ser muito bem-vindas. Nós apresentamos um projeto para trazer o assunto ao debate. Aquela não é uma versão final, quem vai dar uma versão final é o plenário. E tenho certeza que tudo o que discutimos aqui vai ser levado em conta, até porque a audiência pública é boa para isso. Vem a sociedade civil, vem o poder público, que vocês que vão trazer o poder legislativo, a gente cria leis em tese. Vai ter um mundo real que vai se adequar àquilo ali. E é muito bom essas opiniões que vão ser levadas em conta assim e vão ser discutidas. A questão realmente de matéria de fato e de direito, num primeiro momento, no projeto, nós não... é a intenção da matéria de direito na hora de discutir. Mas, claro, é só um projeto. Pode ter certeza que o que todos falaram aqui vai ser levado em conta e o que puder ser viabilizado que atender tanto ao poder público, tanto ao contribuinte, como o doutor Kaiser, o doutor Rodrigo saiu, mas nomeou o doutor Kaiser ali no canto ali, e o deputado Luiz Paulo aqui. Pode ter certeza que vai ser levado em conta assim. Tem a doutora Marta do CIN de loja, se você quer fazer uma pergunta. Pode fazer, sim. Fique à vontade. Só não pode falar do Vasco. Boa tarde, Jânia. Boa tarde a todos. Cumprimentando aí a todas na pessoa do deputado Arthur e deputado Luiz Paulo. Só queria acrescentar com relação à segurança jurídica que o CIN de loja de Rio, meu nome é Marta, desculpa, eu sou do CIN de loja de Rio, o CIN de loja de Rio tinha uma ação transitada em julgado de 1991 sobre uma taxa municipal e quando foi em 2015, salvo engano, a Procuradoria do Rio, do município do Rio, conseguiu modificar essa decisão transitada em julgado através de embargos aqui mesmo, no Tribunal de Justiça. Não precisou ir no STF, não. E a gente conseguiu agora, através de uma recisória, voltar com a decisão que a gente tinha. Então, depois, se quiser, eu até conto a história direitinho para os senhores. Mas foi aqui. Não precisou ir no STF, não. E, assim, com relação ao projeto, o que o CIN de lojas espera, com certeza, é que os pequenos e médios empresários, que são a nossa... a base da nossa categoria são os pequenos, que eles realmente possam usufruir dessa mediação e isso não fique só para as grandes empresas. Que esse projeto não venha só a beneficiar... Aqui eu não estou falando mal das grandes empresas, pelo menos de Deus, eu estou falando em favor das pequenas. Que esse projeto venha a beneficiar também esse pequeno contribuinte que está aí sufocado, tentando sobreviver aqui no estado do Rio de Janeiro, porque está complicado, e, às vezes, ele não discute uma execução fiscal porque ele não tem condições de garantir o juízo para discutir essa ação fiscal. E aí a coisa só vai... Ele vira até um devedor quanto mais porque ele não tem condições de discutir essa execução fiscal por não ter a garantia do juízo. Então, assim, eu espero, de fato, que essa mediação venha a atender esses pequenos contribuintes do estado do Rio de Janeiro e não somente as grandes empresas. Muito obrigada a todos. Obrigada pela palavra. É só para fazer um comentário. Vai ter uma roda de conversa no CRC, que eu vou participar e vou convidar o deputado Luiz Paulo também. Quais as demandas da categoria da sociedade civil que o Poder Legislativo Fluminense pode viabilizar? Então, assim, acho que o CRC pode ser um canal como a OAB, o Sindiloges, participar dessa roda de conversa. Se tiver sugestão, pode trazer aqui o que a nossa parte é apresentar. se vai ser aprovado, do jeito que vai ser aprovado, vai ser o plenário, o plenário, ele é soberano. Então, é muito bem-vinda e, assim, essa preocupação sobre as grandes e pequenas, a empregabilidade, isso já está provado em pesquisa, que quem emprega mais são as pequenas. Então, assim, podem ter certeza que tem que ter um olhar diferenciado porque a gente sabe a dificuldade de conseguir cumprir as obrigações tributárias que existem tanto na Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal. O que eu espero é que essa reforma tributária venha a simplificar isso. Enquanto ela simplifica, existem as ações pontuais que nós temos à disposição na LERJ aqui, para tentar fazer isso. Está presente aqui o presidente do Conselho Contribuinte, o doutor Marcos dos Santos, só foi citado algumas vezes, só quer fazer alguma consideração? Agradeço aqui a todos os presentes, o deputado Luiz Paulo, o deputado Luiz Paulo, o subsecretário Thompson, a professora Cristina, que atuou muito a formação do Conselho Contribuinte, a doutora Natália, que eu também tenho o prazer de atuar aqui no Conselho junto com a gente também. muito em cima dos comentários do doutor Pedro, da doutora Bianca, com relação, se nós fizermos aqui um retrospecto do contencioso, vamos no aspecto bem objetivo, o que se discute mais hoje no contencioso? é o crédito físico, é o crédito financeiro, é o crédito físico, é a questão do petróleo, mencionada aqui pelo deputado, deputado Luiz Paulo, a extração de petróleo tomou um grau de complexidade, e fica a discussão, no setor de extração, o maior contencioso tributário hoje, é público, os acordos são publicados no janeiro oficial, é o que dá direito a crédito, o que não dá direito a crédito. Enfim, e as questões, as grandes questões, as questões mais relevantes são judicializadas, demorando anos para o crédito da energia elétrica no setor de telecomunicações, desde a condição de 88, quando a tributação do ICMS se estendeu ao setor de comunicações, de petróleo, enfim, a coisa foi sofisticando e a gente percebe que hoje em dia as questões mais relevantes que envolvem o maior volume de recursos são questões eminentemente de discutir no judiciário, a demanda contratada recentemente, a questão da energia elétrica no setor de comunicações e tantas outras. Então, a limitação, bem colocada aqui pela doutora Bianca, é, eu acho, bastante sensível, porque o que, de fato, vai tornar um contencioso menor, vamos dizer assim, a litigiosidade menor, já que em 2019 parece que chegou a 65% do PIB, aqui no Rio, eu confesso que eu não sei precisar qual é o volume do conteúdo, a gente tem uma rapidez bastante significativa lá no Conselho de Contribuintes, mas a questão é essa, as questões mais relevantes aqui do Rio de Janeiro hoje são eminentemente discutidas no Poder Judiciário, movimento de capacidade de satélite, demanda contratada recentemente, propaganda e publicidade, se é serviço de comunicação ou não, tem uma decisão recente sobre uma ação direta de constitucionalidade, enfim, a minha colocação é essa, lá pela vivência da nossa prática, os temas mais relevantes são esses, discutidos e são anos para se levar ao STF, as decisões do STF são no sentido do ICMS a crédito físico, são os que se incorporam ao produto final, as decisões do STJ não são nesse sentido, boa parte não, nem todas, então, essa discussão às vezes, vai ao longo de muitos anos, a gente ainda não resolveu, de fato, desde a emenda 1865, se o ICM é crédito físico e financeiro, com o ICMS a discussão persiste com a reforma tributária, vai ser o crédito financeiro, mas teremos decisões dos TRFs, dos TJs locais também, não sei, também, isso aí, a mais, deixo a carga do colega Thompson, que é o especialista aqui em discussão de reforma tributária, mas a minha colocação é essa, a questão mais sensível do contencioso tributário hoje administrativo no Rio de Janeiro é a questão do crédito físico e crédito financeiro envolvendo volume de recursos muito elevados. então era essa colocação agradecendo aqui a oportunidade que a mim foi dada e sou auditor fiscal, atual presidente do conselho, com muita honra, muito honrado de estar aqui, que eu puder ajudar dentro do possível, estou aqui à disposição do senhor e de todos os senhores. Muito obrigado. Obrigado. E só voltando às pontuações, no primeiro momento os créditos judicializados não foram objeto do projeto, mas não quer dizer que eu não posso ser incluído, isso é só um primeiro momento, vai passar nas comissões, vai ter o plenário, e eu acho que pode-se evoluir. O que nós temos que tentar fazer é uma legislação que consiga, como o doutor Rodrigo falou da Fijan, seja execuível. Então, é muito importante. Tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta? Se não tem ninguém, quero agradecer. Presidente, eu queria fazer antes de terminar. Pode fazer. Você tem até uma hora para me dar mais três minutinhos. Com certeza. Primeiro, eu queria me conciliar com o doutor Kaiser e o doutor Paulo Fernando. Nós chamamos, deputado. Porque a recíproca é absolutamente verdadeira. porque é muito preferível a mediação do que a luta judicial. Vocês têm absoluta razão. E eu pedi aqui a palavra, porque eu não sou advogado, eu sou engenheiro. ponto. E vou registrar para poder entrar lá no Conselho de Contadores, o meu curso de técnico de contabilidade, feito em 1964. Não sei se vão querer validar ainda. Bom, mas dizer o seguinte, às vezes que eu fui ao TJ, com ações diretas de inconstitucionalidade, eu me surpreendo em que alguns desembargadores entendem tanto de direito tributário quanto eu de pilotar avião. eu me lembro de há uns 15 anos atrás, eu entrei com uma ad mostrando que a alíquota que se cobrava aqui sobre a eletricidade de aproximadamente 35% tinha caráter de confisco em bem essencial. pedi audiência ao desembargador, a audiência não demorou mais que um minuto, porque ele perguntou o que o senhor deseja de processo tal, é essa a questão, eu sou muito objetivo, ele respondeu assim, o poder executivo tem o direito de ter, definir o tributo à alíquota que desejar. Passou 15 anos, o ministro Barroso decidiu, não pode ser maior do que a alíquota modal, que 18 pontos percentuais. Não, a alíquota é 18, com o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que vai a 20, mas ambos vão acabar, a Lei 26, 57, 96, que é a lei do ICMS, vai acabar com o ICMS, e o próprio Fundo Estadual de Combate à Pobreza, se cumprir, se cumprir a reforma tributária, ela liquida o fundo, porque ela diz que pode ter fundo, mas com o dinheiro do IBS, e não com sobrealíquota no IBS. Então, a senhora fica tranquila, que isso tudo vai ser extinto para o fundo, para a minha tristeza, que a gente vai perder 5 bilhões de reais por ano. Mas dizer que eu concordo plenamente com os senhores. e, claro, o mediador, ele não julga, o mediador não julga, ele homologa um acordo entre duas partes. Por mais que ele seja Vasco ou Flamengo, se as partes não tiverem acordo, ele não pode fazer absolutamente nada. Doutora Bianca, artigo 13 do projeto do deputado. Quando eu vi lá 100 salários mínimos, a primeira coisa que eu pensei foi a seguinte, nacional ou regional? Vincular em lei salário mínimo, há uma dúvida constitucional sobre essa matéria. Tem que ser o FIR. Então, não vamos deixar sem o FIR, que dá 400 reais por quê? Porque, quando acaba o ICMS, vai ter conciliação sobre o quê? ITD e IPVA, que não são montantes que 300 mil reais vai chegar essa dívida. Então, é necessário que... Quando ele quiser, ele pode chamar audiência pública, porque o PL, eu já apresentei no primeiro dia, útil do segundo bimestre, quando ele quiser chamar audiência pública, está a ordem, porque essa fonte de receita a gente não vai deixar passar de jeito nenhum, porque quem tem aeronave e quem tem embarcação são os mais ricos. E aquela decisão do Supremo era um absurdo. eu sou da época da TRU, porque o IPVA deriva da TRU, TRU é a taxa rodoviária única, e se deriva da TRU, não se tem direito. Não, a palavra é com ele, se ele der, a palavra é com o presidente. E o... Não, não é, é porque é só a organização, ele que é o dono da palavra. Eu entendo porque eu sou velho, eu entendo porque eu sou velho, eu paguei muita TRU, e fui do órgão rodoviário para onde a TRU ia, e tive que ler o parecer do ministro Marco Aurélio, porque eu fiquei muito interessado nessa interpretação contra os estados e municípios. Bom, mas só para fechar em relação à doutora Bianca aqui. O projeto do deputado Arthur é o projeto de lei do deputado Arthur. Esse processo, esse projeto de lei, primeiro vai à Comissão de Constituição e Justiça. E a Comissão de Constituição e Justiça, por princípio, só analisa a forma e não o mérito. as comissões temáticas que examinam o mérito e não o forma. E eu, há muitos anos, ou como titular ou suplente, eu sou membro da CCJ. é muito difícil em alguns temas você subtrair a forma do mérito. É muito difícil essa separação. E eu estou me remetendo a isso. Depois da CCJ, vai nas comissões permanentes, a CCJ pode emendar para corrigir vícios jurídicos, as comissões permanentes, vícios de mérito, depois vai para o plenário, recebe emenda, as emendas são analisadas, volta em segunda. Então, tem um caminho longo pela frente. Mas eu estou trazendo a questão da CCJ, porque eu fiquei prestando atenção para falar aqui sobre mediação de fato ou de direito, que é um pouco a dúvida da CCJ. E eu fiquei pensando aqui numa coisa recente da nossa legislação, que toda hora está na mídia, chamada delação premiada, que o delator tem o benefício da lei. Claro, aquele fato não é gerador, é o fato criminal, mas é um fato. O fato e o direito não estão misturados? Eu acho que eles, nessa questão, eu acho que eles são inseparáveis. O fato gerador do mérito, o fato gerador da realidade que está se vivendo, enfim, eu acho que não dá para separar essa análise. Mas é o meu ponto de vista e concluir, presidente, desculpe que eu me alonguei muito. eu vou dar a palavra ao doutor Gustavo Carvalho do AB, mas só ser breve, por causa do horário pessoal daqui a pouco. Boa tarde, muito obrigado. Só uma modesta presença aqui diante de tão novos pares, mas acho que diante daquele empresariado sempre vale a pena. Quanto tempo, Bianca, que surpresa. Nossa, agora fiquei até emocionado. se foi minha professora exatamente nessa especialização onde eu estudei o caso da Tlu. E acho que apenas por uma mera didática até que vale mencionar o tema. A Tlu é criada nos anos 60, foi um advento do governador Carlos Lacerda, que muitos têm como maior governador da história da... Carlos Frederico Werneck de Lacerda. Isso mesmo. Um homem tão polêmico, ao mesmo tempo tão fantástico da história da política brasileira, advogado, jornalista, político, e ele faz um verdadeiro bota-baixo no Rio de Janeiro para o seu governo, quando está na Guanabara. Ele, digamos, inaugura o estado da Guanabara. E ele percebe a necessidade premente de criar uma verba tributária para custear todas as obras rodoviárias que ele precisava fazer. Até hoje se sabe que o projeto rodoviário da Guanabara não foi nem dois quintos executado. A gente só tem linha amarela e linha vermelha. Além de Paulo, a gente não tem. Ainda tem a verde, a roxa, a azul. As linhas policrômicas foram criadas pelo governador Negrão de Lima e não pelo governador Carlos Lacerda. Ele se respaldou no plano doxíades grego. Exatamente. Encomendado no governo Lacerda. Exatamente. E aí o que acontece? Nesse momento eles precisam criar uma taxa que custeasse as obras rodoviárias do Rio. E, com isso, eles estabelecem a taxa rodoviária única. O tempo passa e ela vai ficando como tanta coisa no Brasil. A obra vai acabando, mas ela vai ficando. Ela vai ficando. Ninguém está percebendo, está pagando. Quando chega o começo dos anos 80, final de ditadura, aquela coisa toda, a prisola entra no poder, o pessoal se dá conta que, gente, essa taxa não tem mais sentido porque a taxa é um tributo vinculado. E ela era vinculada a uma obra que acabou. E agora? Quando algum governador, algum procurador do Estado do Rio se deu conta disso e levou isso ao governador, o pessoal ficou de cabelo em pé nesse momento que se cria uma ampla discussão e consegue, através de todo um caminho jurídico, legítimo, ou não, não sabemos, e agora também já não importa porque é passado, é história, eles a readequam para o quê? Para o imposto. Por quê? O imposto é um tributo não vinculado. Por isso que a TUR, basicamente falando, é rebatizada como IPVA e, automaticamente, os demais Estados da nação brasileira, por aderência, acompanham essa readequação. Então, se hoje o Brasil tem o IPVA, deve ao Estado do Rio de Janeiro. É isso. Obrigado. Duas retificações. Pode falar. Você está muito mais por dentro do que eu, professor. Eu não sou professor, sou antigo. Eu sou testemunha ocular da história e eu venho de um órgão rodoviário. A TUR não ficou vinculada ao anel rodoviário. A TUR, em todos os estados brasileiros, ficou destinada ao órgão rodoviário. Sim, sim, tecnicamente é isso. Exatamente. A segunda questão, a minha divergência do engenheiro com os ministros do Supremo, que, como o senhor falou, taxa rodoviária única. Era taxa vinculada a um destino. Exato. O outro é IPVA, imposto, absolutamente desvinculado. São coisas absolutamente distintas. Não importa que uma se originou da outra. Estamos falando de taxa e está de imposto. Quer dizer, o imposto não poderia ir para embarcação e aeronaves, porque a taxa era só para o veículo rodoviário. Está bem, mas a taxa acabou. o imposto é sobre veículos automotores. Além da taxa ser rodoviária, ela estava vinculada a toda a temática das obras. Exatamente. Agradecer a todos, agradecer ao doutor Kaiser, doutora Gisele, doutor Thompson, doutora Priscila, deputado Luiz Paulo, doutor Claudinei, doutor Sabino, doutora Natália, doutora Juliana. agradecer a todos presentes aqui, o pessoal da Cefaz, o gabinete da deputada Gisele Monteiro, o gabinete do doutor, o deputado Jari Oliveira, o gabinete do deputado Yuri Moura, o Cinde Lojas, o gabinete do deputado Rodrigo Amorim, ao pessoal do CINFREG, ao presidente que esteve presente do CINFREG. agradecer a todos os servidores da LERJ, o pessoal do vídeo, do áudio, os servidores da comissão de tributação, é muito importante, porque essa audiência pública, na verdade, quem prepara são os nossos servidores, nós só aparecemos aqui agradecer pela preparação e deixar a comissão de tributação da LERJ à disposição de todos aqui. Em breve, vamos marcar outra audiência pública, o deputado Luiz Paulo sugeriu, e nós já marcamos um, fizemos em Duque de Caxias, que é a minha cidade natal, e vamos fazer agora em Nova Iguaçu, que é uma audiência pública sobre reforma tributária, dia 11, dia 11, agora estão todos convidados na OAB de Nova Iguaçu, reforma tributária é muito importante, a população, não é Mauro, não se atentou ainda que sem, eu vou lembrar de uma frase de um político amigo, que foi o meu Arthur, tem que sair do verbo para verba, sem recurso não faz saúde pública, não faz saneamento básico, não tem educação pública, então essa reforma tributária não paga, muito bem lembrado, Mauro, não paga o salário, então estamos à disposição aqui de declarar encerrada essa audiência pública. Em ponto. Obrigado. Muito bom. de deixar para o nome do PT, que é isso, Obrigado. Para o nome do PT, para o nome do PT, para o nome do PT. Obrigado.